Tá na Trend Podcast chega para ser referência em conteúdo streaming. Inscreva-se em nosso canal, siga nossas redes sociais. Se é tendência, tá na Trend Podcast. Ó, gente, hoje o nosso convidado é muito especial. Eu, particularmente, gosto dos assuntos que ele transmite aí pra galera. E são temas que eu, particularmente, gosto muito. Sou uma pesquisadora iniciante sobre esses diversos assuntos. Porém, eu percebi que aquilo que era passado pra gente, aquilo que eu acreditava que, de fato, eu era muito rebelde na questão de questionar, parecia que não fechava. Ah, as histórias não estavam batendo, sabe? Então, comecei a pesquisar e encontrei esse cara que eu vou apresentar agora pra vocês. Ele que é psicólogo, palestrante, orientador em dakla pesquisas. Desde 1999, vem realizando pesquisas e trabalhos com grupos de pessoas no mundo todo, visando o despertar da consciência e a unificação de conhecimentos das diversas tradições do passado. Buscando a verdade por trás de tantas mentiras e distorções aí que a mídia, a ciência e as religiões impõem, né? Goela abaixo aí da sociedade. Então, através de uma parceria que ele mesmo define como única e especial, tem um compromisso de resgatar e devolver a luz do conhecimento à humanidade. Com vocês, Rafael Hungria. Seja muito bem-vindo, Rafael. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos os espectadores aí do Trend Podcast. É um prazer estar aqui com vocês pra essa noite especial de muito conhecimento, muita informação que muitos não querem escutar. É um tema que incomoda muito, né, Rafael? São temas que incomodam bastante. Quem tá ali naquela linha que a mídia deseja. A mídia não, né, porque a mídia a gente entende como massa de manobra na mão da liderança aí que tá conduzindo o mundo. Sim. Existe toda uma condução da humanidade para um caminho que não é tão legal assim. Isso já acontece há milhares de anos. A humanidade ainda não se deu conta que ela está aprisionada num sistema que é regido por clãs e facções de poder neste mundo que ficam ocultos. E muitos acham que isso é conspiração. Mas na verdade não. É a mais pura realidade. E a prova tá aí. A realidade humana nesse mundo. Porque nós temos tudo. Nós temos condições de ter a melhor vida aqui na Terra. E não conseguimos. Porque existem grupos de poder, líderes mundiais, que manipulam todo esse sistema. E é por isso que nós temos que buscar a verdade, buscar conhecimentos. Porque eles conseguiram se infiltrar em vários setores da sociedade. Ciência, política, religião, educação, mídia. Eles estão presentes em tudo. Eles formam uma grande pirâmide de poder. E sempre que nós vamos encontrar alguma manifestação que muitos chamam de Deus na Terra, que as religiões interpretam como a presença de Deus, dos anjos e dos mensageiros do passado, na verdade eram tentativas de inteligências que não são desse mundo, de mostrar esta verdade para a população. Infelizmente, todas as tentativas fracassaram até um certo ponto. Porque esses mesmos líderes mundiais manipulavam essas histórias. Até hoje é assim. Então nós estamos envoltos por mentiras, por grandes manipulações. E esse é o trabalho que eu realizo junto à Dakila, buscar conhecimento para que a gente possa desvendar tudo isso, tudo o que esconderam de nós. Bacana. E nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento, entender bem quem é esse grupo que comanda o mundo, desde quando eles estão aqui. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera e falasse um pouquinho sobre quem é Rafael Hungria. Eu sou uma pessoa que desde jovem, ainda sou jovem, né? Mas desde criança, desde que eu me entendo por gente nessa terra, eu sempre fui um questionador. Sempre busquei conhecimentos que não estavam sendo apresentados pela minha família, pelos meus amigos, pelos professores na escola, pelos programas de televisão, pelos filmes, pelos documentários e até mesmo pelos padres na igreja, quando eu ia atrás de conhecimento e verdade que o meu ser clamava por respostas. Então, eu sempre busquei além, eu sempre tentei investigar aquilo que não estava sendo dito. E eu me perguntava, por que não está sendo dito? Por que está oculto? Quem esconde isso de nós? Então, eu sempre fui inquieto, desde criança, adolescente, muito rebelde, né? Me sentia diferente, me sentia um pássaro fora do ninho, não sentia que eu estava nesse mundo a passeio. Eu sempre tive uma percepção que a minha vida deveria ter um propósito maior. a gente sente lá no fundo que a gente tem que fazer alguma coisa, não no sentido de missão espiritual, mas no sentido de ser útil, ter um propósito de vida real e não viver como um personagem, né? Interpretando papéis da sociedade para as pessoas, para que a gente possa ser aceito, amado e reconhecido. Então, eu sempre neguei qualquer tipo de estereótipo, qualquer tipo de condicionamento. eu sempre quis ser eu mesmo. E nessa busca por autenticidade e encontrar a verdade sobre a existência e sobre mim mesmo, me aprofundei muito em estudos ligados a filosofias, a psicologia e a ciência. E que me conduziu a pesquisa sobre a história da humanidade, religiões. Então, eu fui investigando, investigando, cheguei num momento que eu não tinha mais o que pesquisar, o que buscar. Então, eu falei, poxa, o que resta agora? Eu preciso ter uma comprovação de fato, de que tem algo além, de que existe uma realidade além dessa. e de tanto perguntar e procurar, eu encontrei e consegui ter experiências que mudaram a minha vida. E eu vou contar essa história hoje pra vocês. E esse encontro aí, você falou que foi sempre muito rebelde. Você se sentia, a sua família entendia essa sua sede pelo conhecimento, de entender quem era você, onde você estava, a sua missão aqui? Não. Não entendiam, né? Mas respeitavam. Eu era muito diferente dos demais. Eu não conseguia me adaptar ao sistema. As pessoas queriam fazer coisas e eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia o que estava acontecendo. Eu até tentava participar dessa vida normal, mas eu não me contentava. É esse sentimento, né, de estar faltando alguma coisa. O que está faltando? Eu acho que todo mundo sente isso, mas a maioria das pessoas não querem ir atrás. O quanto de vento da internet, do YouTube, de pessoas começando a apresentar também questionamentos, né, em busca de conhecimento, eu acho que a gente teve um leque muito grande aí de possibilidades pra alcançar essas informações. E não foi diferente comigo. Minha família, meus amigos, eu fiquei muito sozinho durante um período, praticamente vivendo nessa busca, né, e as pessoas achavam que eu era até meio maluco, né, por isso. E sou, porque os loucos é que buscam sair da insanidade do mundo, que é o normal. As pessoas se acham normais, né, só que, na verdade, está todo mundo seguindo uma agenda, uma cartilha, como se fosse realmente um gado caminhando para o abate. Nossa vida é isso, nascer, crescer, trabalhar, ser escravo do sistema e ir em direção à morte. E ninguém se questiona nem ao menos o que acontece após a morte. As pessoas nem querem saber desses assuntos, né? Então, a vida passa em busca de felicidade, só que no final da vida a gente sempre encontra esse ponto de interrogação. O que sou eu? O que eu fiz na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou agora? E se eu vou para algum lugar, então eu vim de onde? Então, por que eu estou aqui? Agora eu vou voltar? Então, onde estão as respostas para isso, né? E é sobre isso que a minha trajetória traz as respostas que eu mesmo encontrei para os meus questionamentos e hoje eu tenho passados para as pessoas através do meu canal, através do nosso trabalho, através de todas as pesquisas, né? E divulgações do grupo que eu faço parte, Dakila Pesquisas. E aí, você falou aí o nome do grupo Dakila Pesquisas, hoje, ecossistema Dakila. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse encontro. Foi aí que você encontrou o grupo que veio com essas respostas para os seus questionamentos? Como é que foi esse momento para você? Sim, conforme eu disse, eu sempre fui um buscador, eu sempre questionei tudo. Jogou um momento da minha vida que eu precisava viver e não apenas buscar, eu queria vivenciar tudo aquilo que eu estava buscando. E aconteceu justamente no ano de 2010, quando eu descobri e conheci um grupo chamado Projeto Portal, liderado pelo Urandir Fernandes de Oliveira, polêmico Urandir, que a mídia perseguia, que os ufólogos falavam muito mal dele, todo mundo achava que o grupo que ele conduzia era realmente um grupo de doidos e que aquilo ali não passava de um grande engano. só que aconteceram algumas situações na época, nesse período de 2010, que a mídia apresentou a aparição de um suposto extraterrestre que estava se manifestando lá na região para aquele grupo conhecido como ET Bilu. Aquilo me chamou tanto a atenção porque virou motivo de piada em rede nacional, na internet, na época, virou até um meme, e as pessoas viralizaram o assunto. Só que como eu tinha já uma busca, um estudo e toda uma investigação acerca da ufologia também, porque era um dos temas que eu tanto pesquisava em busca dessas verdades, eu percebi que tinha algo estranho ali. Que quando eles apresentaram uma filmagem de um suposto ser interagindo com a equipe de televisão da Rede Record, depois da Bandeirantes, o próprio Danilo Gentili foi lá, eu falei, gente, eles foram até o local conhecer e ter esse contato com o suposto ET. Sim, porque diante da viralização do assunto, como a coisa bombou na internet, na mídia, depois a Record foi lá, as outras emissoras tentaram ir para fazer o mesmo furo de reportagem, porque elas queriam polemizar em cima. só que elas não esperavam que ao chegar lá elas iam encontrar um grupo de pessoas que faziam um trabalho de pesquisa muito sério, ligado a ufologia, ligado a outros assuntos também, e que as coisas de fato aconteciam. Muitos fenômenos diferentes que a ciência não consegue explicar ainda. Então, quando os repórteres e a equipe de televisão chegou lá, eles ficaram apavorados com tantas coisas que eles viram, presenciaram e filmaram. Só que, infelizmente, quando eles levaram as gravações brutas para a edição do programa, eles foram censurados censurados e, obviamente, que os programas de televisão disseram, não, isso não pode ser dito de uma maneira séria. Nós vamos ter que fazer piada e difamar e colocar esse grupo como um bando de doido, de charlatão. Esse cara aí é um engano, para as pessoas não irem atrás disso. Só que, quando eu vi essa manipulação, eu percebi essa manipulação, falei, peraí, por que eles estão atacando, falando tão mal? Por que todas as emissoras estão falando desse assunto? Se é uma mentira, por que a primeira emissora de TV não matou o assunto? Segundo ela, até um perito foi chamado para analisar as imagens do suposto ET e disseram que era uma pessoa com capacete e tudo mais, escondido no mato. Eu fiquei tão incomodado com essa situação na época e eu estudo psicologia, eu sei como é o comportamento humano, as reações e eu vi que os repórteres realmente tiveram uma experiência diferente, algo que não era normal aconteceu lá. Então, eu falei, eu vou ter que ir atrás disso. Eu peguei meu carro na época e fui atrás do grupo, viajei quase mil quilômetros de São Paulo até Mato Grosso do Sul para conhecer o projeto Portal. chegando lá, entrando em contato com as pessoas, conheci o Urandir, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa simples, que tinha um conhecimento gigantesco, não era nada daquilo que a mídia e os ufólogos do Brasil estavam falando. ficou óbvio, nítido que essas pessoas que se achavam estudiosas de ufologia tinham muita inveja do Urandir, muito incômodo, porque, de fato, ele era um contatado desde a infância, talvez o único contatado no Brasil que conseguiu manter o trabalho e teve o sucesso de criar um grupo e atrair milhares de pessoas do Brasil e do mundo para conseguirem também ter experiências de contato na época, no projeto portal. Então, são milhares de pessoas que foram contatadas e eu comecei a ver o depoimento dessas pessoas na internet e falei, gente, isso não existe. Aqui no Brasil, um grupo de pessoas, todas elas dão depoimentos, relatos, que tiveram contato com seres que vêm de outras dimensões e outras realidades que se auto-intitulam como extraterrestres, isso foi um choque para todos na época. Falei, não, eu tenho que ir lá. E na minha estadia, durante quatro dias que eu fiquei lá na fazenda em Corrinho, Mato Grosso do Sul, eu pude ter experiências assim que mudaram completamente a minha vida. Você pode citar algumas dessas experiências para a gente? Eu tive uma experiência e logo quando eu cheguei lá, conhecendo o local, as pessoas, eu subi um morro, uma montanha muito alta que tem lá, para fazer um avistamento num platô que tem. E como a região lá é cerrado, então você vê todo o horizonte, você vê aquelas montanhas, aquelas chapadas, é muito bonito. E, de repente, eu vi uma luz imensa saindo de dentro de uma montanha, uma luz, imagina uma luz dourada, saindo de dentro de uma pedra, de uma rocha. Aquela luz foi crescendo, 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 se transformou como se fosse um disco voador em forma de luz, um plasma no céu. Não era uma nave física, e sim plasmada, nós chamamos, uma nave de energia, de luz bioplasmática. E eu tive essa percepção quando eu vi aquela luz sobrevoando, planando ali no platô, depois ela entrando novamente dentro da mesma montanha do qual ela saiu, foi ali pra mim, foi assim, acho que nem um filme de Steven Spielberg teria feito um efeito especial daquele, né? E isso foi, né, ao encontro dos depoimentos que eu tinha visto de várias pessoas na internet. Muitas pessoas diziam que ali, naquele local, aconteciam fenômenos diferentes, interações, portais, dimensionais, naves, luzes, e interações com seres. Isso é muito polêmico. Isso não é normal. Imagina você vivendo sua vida normalmente, você escuta uma história dessa, você vai achar, obviamente, que é uma mentira, né? Mas como eu já estava nessa busca que eu te falei desde criança, né, buscando tudo isso, aos meus 30 anos de idade, eu conheci o Projeto Portal, eu tive essa experiência quando eu cheguei lá. E no dia seguinte, conversando com as pessoas, ouvindo os depoimentos e conhecendo o local com mais detalhes, eu percebi que, de fato, ali acontecia tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo. O Rafael falou aí sobre essa questão da mídia manipular toda a imagem ali da experiência que teve com o E.T. Bilu, e eu pude dar uma olhada numa perícia que foi feita das imagens pelo Rutan do canal O Documentarista e ele fez essa análise das imagens. Primeiro, ele analisou as imagens que foram transmitidas pela mídia, né? E depois, ele teve acesso às imagens da equipe do próprio Dakila que estava filmando ali os bastidores, making-off e tudo mais, e, se eu não me engano, foi isso, ele fez análise dessas imagens e mostrou que realmente a análise que ele faz é o seguinte, teve algum efeito sobre essa imagem, efeito de vídeo, alguma coisa assim para aparecer o ser que apareceu? Na mídia, mostrou um ser bem montado, com capacete, algo assim, que realmente você nota, poxa, fizeram um ET muito mal feito aqui. E a imagem de fato real que foi feita, você percebe um ser grande, ora, ele, eu não sei como, se o nome certo é densificar, ora, ele está densificado, ora, ele está como se fosse uma nuvem, uma energia ali, você consegue visualizar essa energia, e foi o que me chamou muito a atenção para essa história do ET Bilu, poxa, como a mídia consegue manipular fatos e transformar em uma zombaria, mas enfim, ali eles tiveram a experiência com o ET Bilu, você teve a experiência também com o ET Bilu, quem é o ET Bilu? no segundo dia que eu estava lá, eu tive a oportunidade de encontrar o Urandir, ele chegou no mesmo dia que eu, praticamente, foi em setembro de 2011, essa data, e conversando com ele, eu questionei, mas e o tal do ET Bilu, é verdade mesmo? Ele disse, sim, talvez você fale com ele hoje, até de brincadeira, né? E você não ficou com medo? Não, medo não, mas deu aquela ansiedade, né? Você fica assim com uma expectativa, porque eu estava nessa busca e como um investigador, eu falei, gente, se isso acontecer mesmo, minha vida vai mudar completamente, porque eu vou até o fim para desvendar a verdade sobre isso, porque todo mundo foi enganado, um ser extraterrestre apareceu em rede nacional, na televisão, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, viu para a primeira vez na história da humanidade, um ser aparecendo nas câmeras de uma equipe de TV, gente, isso é muito sério, isso não é brincadeira, isso é algo assim, talvez seja a notícia mais importante da história da humanidade, isso nunca aconteceu antes, e eles se esconderam, eu falei, se eu tiver essa experiência, eu vou me dedicar a isso para o resto da minha vida, e vou colocar minha cara a tapa, e vou falar tudo o que eu vivi, vou expor, vou mostrar, e vou despertar as pessoas para essas verdades, para esse conhecimento, para essa mesma busca, então, no dia seguinte, de fato, eu tive uma experiência, eu tive um contato com o polêmico Etebilu, lá na fazenda, e o Urandir estava junto com a gente, então, para mim, ali já quebrou toda aquela história que a mídia estava falando, que o Urandir estava escondido no mato, que ele estava interpretando um papel, e o mais impressionante foi, eu tive o contato, eu vi se formar na minha frente uma silhueta de luz e a voz do ser saía daquela luz, era uma voz aguda, era uma voz de uma tonalidade diferente, e ele alterou o tom da voz dele, às vezes ficava uma voz mais grave, às vezes uma voz mais fina, ele faz o que ele quer, uma vibração sonora, que ele modula a frequência da vibração sonora dele, então, como ele começou a conversar comigo, ele chamou pelo meu nome, Rafael, bem-vindo, você encontrou o que você tanto busca, nossa, eu estava tremendo, minhas pernas vai ser a vara verde ali na hora, e você está numa expectativa de enxergar alguma coisa, eu não estava vendo ainda, eu estava só ouvindo a voz dele e uma luz no meio do mato, até ali, eu falei, bom, pode ser alguém que está ali, uma luz, uma vozinha, tudo bem, pode ser alguém que está sendo contratado para fazer aqui esse teatro e enganar as pessoas, só que usando a lógica racional, todas aquelas pessoas estavam sendo enganadas já há muitos anos, então, por aquele ser, aquela vozinha, aquela pessoa estava ali fazendo um teatro contratado pelo Urandir, então, tinham mais de 50 pessoas comigo, todas elas estavam sendo pagas para estarem ali, senhoras, crianças, famílias, pessoas simples, pessoas intelectuais, pessoas formadas, engenheiros, médicos, donas de casa, falei, peraí, tem uma coisa muito estranha, está todo mundo aqui tendo essas experiências enquanto todo mundo lá fora está dizendo que é mentira e armação e naquele momento eu perguntei para o Bilu e disse para ele, Bilu, eu posso te ver? Quando ele falou que estava se aproximando de mim para que ele pudesse se mostrar, ele disse, eu vou ter que subir numa árvore muito alta para você me ver, de repente a voz dele que estava falando comigo na minha frente começou a falar no alto de uma árvore em questões de segundos, mudou de lugar e isso me impressionou porque a luz que estava falando comigo ali embaixo com uma voz foi para o alto da copa de uma árvore e quando ele estava lá em cima ele brincou, ele fez uma piada com a gente e falou, nossa, eu acho que esse galho não vai aguentar o meu peso só que a gente não estava enxergando ele ele é muito brincalhão ele tem uma sabedoria muito grande só que ele queria mostrar algo para mim naquele momento para mexer com o meu racional ele falou, nossa, vocês estão me vendo aqui em cima no galho da árvore? aí a gente olhando para ele e eu não via nada só vi uma luzinha e a voz do lado de cima de repente ele falou, nossa, esse galho não vai aguentar o meu peso eu escutei o galho quebrando a árvore quebrando e ele caiu lá de cima e caiu no chão fez BUM gente aquilo foi impressionante porque como é que ele faz um fenômeno sonoro uma sonoplastia ele caindo de uma árvore e a voz apareceu lá no chão na frente onde ele caiu e era uma árvore muito alta foi muito impressionante e até então você estava vendo uma luz uma luz como a luz poderia fazer um estrondo desse exatamente e a voz caindo junto falando aí ele disse Rafael venha até aqui para encontrar comigo aí eu falei nossa não acredito aí eu fui andando em direção a voz a luz quando eu cheguei perto eu vi um ser pequenininho uma silhueta humana eu não consegui ver o rosto eu só vi uma luz como se fosse uma parecia um fantasminha literalmente parecia um ser de luz assim e pequenininho máximo com um metro e quarenta de altura gente foi impressionante aquilo foi a primeira experiência que eu tive ele não estava densificado ele estava sublimado em forma de luz e eu vi com meus próprios olhos eu vi e a vozinha daquele ser a mesma voz característica falando para mim ali na minha frente aí ele disse algo muito importante para mim ele disse que eu tinha uma missão um compromisso muito importante a realizar com a humanidade com grupos e nações e que existem milhares de pessoas na terra que também estão sendo chamadas para um compromisso com eles aí eu perguntei mas quem são vocês? aí ele disse nós somos as quarenta e nove raças extradimensionais estamos na terra há milhares e milhares de anos ajudando a humanidade éramos nós que sempre estávamos presentes em diversos povos e culturas trazendo orientação conhecimento os mensageiros de Deus os verdadeiros deuses do passado os verdadeiros extraterrestres eu fiquei em choque com aquilo fiquei em choque porque imagina há mais de 20 anos estudando pesquisando indo nas religiões filosofias grupos esotéricos pesquisas científicas enfim indo atrás de todo o conhecimento possível e imaginável por trás dessas coisas e eu estava ali tendo uma experiência direta de contato aquilo mudou minha vida completamente eu não sabia nem onde eu estava mais naquele momento e olha que foi uma experiência suave diante das outras que eu tive depois essa nave de luz que eu vi e o contato com o Bilu ele fez um teletransporte ele mudou de lugar ele fazia cada coisa impressionante justamente para provar que ele não era um cara dessa dimensão ele falou eu estou em outra realidade eu posso interagir com vocês fazer o que eu quero impressionante Rafael os mais céticos aqui que estão nos acompanhando e que vão ver esse episódio depois podem pensar assim cara mas a experiência que você teve aí por exemplo para quem é evangélico cristão não é uma experiência diferente demônio alguma coisa assim essas experiências que eu estou relatando e que eu tive são exatamente as mesmas que são descritas na Bíblia quando os profetas contratavam os anjos de Deus eles falavam com demônios também na Bíblia ou com os anjos e como é que você pode confirmar se essa manifestação é do bem é da luz ou vem de Deus como diz o evangelho como a gente consegue pela frequência pela energia pelo teor das informações pelo nível de relacionamento pela intenção e por tudo aquilo que eles estão passando para nós só falam coisas positivas coisas do bem para ajudar a humanidade informações sobre ciência conhecimentos para ajudar na evolução do ser humano em todos os níveis eles estão querendo ajudar a humanidade então que demônio é esse que vem para ajudar a humanidade só se eles ficaram bonzinhos né os demônios então a gente pode talvez compará-los ou quem sabe eram eles mesmos ali por exemplo naquela passagem quando o anjo falou com Maria sim todas as passagens a gente ali falando com com Moisés também todas as passagens na bíblia que existe uma interação de intervenção divina que os anjos de Deus estão intermediando um contato com os mensageiros os profetas são eles são os seres extradimensionais os anjos do passado que estavam presentes aqui guiando a população em alguns momentos para trazer conhecimento informação e algumas coisas interessantes que aí nós vamos muito além né do que a gente pode imaginar então os mitos também as mitologias todas as histórias não só da bíblia não só no cristianismo no judaísmo no islamismo mas em todas as religiões orientais também todos os povos aqui da América do Sul também os indígenas as mitologias do mundo inteiro inclusive tem histórias que batem né as histórias parece que elas se conectam né de fato exatamente e as pessoas acreditam em histórias acreditam nos livros acreditam em depoimentos porque está escrito aí quando acontece algo quando esses seres voltam a se manifestar na terra as pessoas acham que é mentira preferem acreditar numa história lá do passado e mesmo que as experiências e os fenômenos as coisas aconteçam da mesma forma as pessoas vão dizer que é mentira por quê? engraçado Rafael porque parece ser fácil acreditar nos anjos quem são os anjos? os anjos não são daqui eles são extraterrenos então eles na nossa linguagem eles são etês mas na bíblia estão descritos como anjos e é fácil a galera entender anjo mas não é fácil é difícil entender o que é extraterreno por quê? porque infelizmente o sistema e os manipuladores do mundo separaram em blocos religião espiritualidade ufologia setores e não conseguem entender que tudo é uma coisa só todas as manifestações das antigas religiões do mundo tem a ver com a presença desses seres extraterrestres que nós chamamos de dimensionais porque eles também estão em outras esferas da realidade eles não são seres 100% físicos como nós apesar que eles podem ficar densos materializados como nós mas eles também podem interagir em outras dimensões por isso que nós vamos ver em todas as histórias das antigas religiões a presença desses seres Jesus Cristo era um ser que veio diretamente para a terra assim como todos os grandes mestres do passado que eram seres que tinham habilidades diferenciadas todos esses seres tem relação com esse grupo que é um grupo podemos chamar de intervencionistas que sempre estão aqui para ajudar a humanidade e eles estão ligados a Deus Deus no sentido do maior extraterrestre que existe Deus não está na terra também então a gente tem que desmistificar essa palavra porque a ufologia ela ficou corrompida diante dessas histórias de Hollywood de filmes de ET então a gente tem que buscar de verdade o que significa isso quem são os verdadeiros extraterrestres porque existe também uma agenda existe uma manipulação por trás do sistema para desvirtuar o conhecimento ufológico essas manifestações estão acontecendo no céu em vários países os governos tentando abafar a interação extraterrestre por quê? porque nossos amigos eles estão vindo estão se mostrando e os líderes mundiais estão apavorados com medo de que eles apareçam e abram todos os arquivos secretos então eles não querem deixar isso acontecer antes de chegar nos líderes mundiais você falou sobre as 49 raças e que desde sempre estavam presentes ajudando aí a humanidade e tem um plano de intervenção qual seria as 49 raças e o que de fato é essa ajuda que eles têm dado para a humanidade? nós podemos entender as 49 raças pelas palavras que eles nos explicaram uma reunião de inteligências extradimensionais de grupos de origens diferentes porque eles disseram que existem várias localizações no universo então podemos dizer que no mapeamento que nós temos astronômico vamos encontrar ali Órion Pleiades Antares Sirius Ômega todas as constelações todas as constelações todas essas localizações no universo na verdade correspondem aos mundos e as dimensões no qual eles vêm nos visitar aqui na Terra então existem 49 raças que se reuniram para colaborar com mundos de terceira dimensão como a Terra e há muitos milhares de anos eles estão presentes aqui então existiam seres de Pleiades Sirius Órion Antares Arcturus Pegasus entre outras raças que estão reunidas justamente para colaborar com a humanidade da Terra para que eles possam evoluir é como se existissem seres em mundos mais avançados mais evoluídos e eles vêm para colaborar com os mundos menos evoluídos sempre foi assim sempre aconteceu esse tipo de interação se você for atrás das pesquisas arqueológicas do mundo da antiguidade todos os povos antigos os chamavam de deuses certo então tudo isso a gente vai adentrar daqui a pouco aí para diferenciar também isso é algo que a humanidade relatou assim não exatamente o que eles são seria isso sim a humanidade interpretou de uma forma as religiões pintaram eles de uma forma a ufologia coloca eles de uma maneira que também não é real esses etezinhos aí essa coisa ufológica hollywoodiana é tudo polêmica eles não são assim eles são como nós eu tive experiências posteriores que eu pude ver o próprio Bil nosso amigo Bilu na minha frente na forma humana como eu vou contar essa história temos tempo ainda né temos é você falou muito sobre essa parceria que vocês tem de com as 49 raças para resgatar e devolver esse conhecimento que que foi perdido né que foi não só perdido mas que foi manipulado como como essas 49 raças fazem de fato contato com vocês ali em daquela pesquisa vocês tem além do do Etebilu que você citou aqui tem essas 49 raças como elas se apresentam para vocês é algo diferente do que acontece com o Etebilu não é o mesmo processo tá porque eles treinaram o grupo desde o início através do trabalho que o Urandir iniciou ele foi o primeiro contatado e ele através dessa parceria com os seres ele ofereceu para que todas as pessoas tivessem a oportunidade também de passarem por um treinamento e conseguirem estabelecer esses contatos mas qual o objetivo desses contatos simplesmente um entretenimento não havia um propósito e esse propósito era justamente trazer conhecimento trazer descobertas científicas trazer benefícios para a humanidade através desse grupo um grupo de pessoas que estaria de certa forma intermediando as 49 raças os seres com a humanidade aqui na terra porque eles não vão descer eles não vão estar aqui entre nós vivendo entre nós porque eles são de outros mundos de outras dimensões então eles precisam de certa forma sempre precisaram de pessoas aqui na terra que façam esse meio de campo ou seja que criem essa parceria de representação para que eles possam agir através de nós aqui na terra foi isso que aconteceu em todas as passagens de todas as grandes religiões das grandes mitologias eram eles intervindo interagindo e deixando um legado de conhecimento para a humanidade então as 49 raças na verdade querem estar em parceria com o povo com a humanidade para que todos consigam ter a melhor vida sobre a terra e eles disseram para nós que um dos motivos dessa parceria desse contato dessa intervenção é porque existem grupos aqui na terra que fazem o jogo oposto é o que as religiões chamam do diabo os seres do mal ou aqueles que estão por trás de um governo oculto na terra e que querem deixar a humanidade sem conhecimento ignorante doente perdida sem saber a verdade das coisas em contrapartida existe esse grupo do bem esses seres da luz que vem para nos ajudar de tempos em tempos e a evolução na terra vai se dando assim um jogo uma luta entre grupos que estão no poder aqui e grupos que querem trazer uma grande mudança para a vida na terra colaborar com a evolução desse mundo resumindo é isso então o grupo de Dakila estabeleceu essa parceria há mais de 30 anos são 25 anos de treinamento para conseguirmos ter essa parceria firmada uma aliança foi firmada e agora nos últimos 5, 6, 7 anos eles de certa forma se afastaram um pouco estão observando a gente de longe esperando que a gente realize na terra esse compromisso passado por eles através da parceria então eles foram bem claros para nós ninguém está aqui para ter contato extraterrestre aqui não é a Disneylândia da ufologia nós estamos aqui para encontrar as pessoas que querem fazer o bem para a humanidade encontrar aqueles que querem estar em parceria conosco para agirem para a mudança do mundo e as pessoas acham que eles são demônios olha só os demônios vão vir para fazer isso para fazer o bem você falou sobre os controladores do mundo que a gente falou agora a gente falou sobre as 49 raças que vem com a missão de fazer o bem para a humanidade porém tem um confronto muito grande dos controladores do mundo e eu gostaria que você falasse sobre esses controladores do mundo alguns entendem como os iluminatis mas eles são maiores do que os próprios iluminatis pelo que eu pouco entendo do assunto nas minhas pesquisas próprias e eu gostaria você que já está aí há anos pesquisando sobre eles eu gostaria que você falasse um pouquinho para a galera que está nos acompanhando quem são os controladores do nosso mundo para a gente entender quem são os controladores desse mundo nós temos que entender como que esse mundo foi controlado há milhares de anos segundo informações que eles nos passaram há milhares e milhares de anos podemos entrar aí 600 a 450 mil anos atrás um grupo extraterrestre diferente desses grupos que querem nos ajudar um grupo de exploradores de visitantes de outros mundos chegaram aqui os antigos astronautas ou aqueles que ficaram conhecidos como os Anunnaki se vocês pesquisarem essa palavra vocês vão encontrar referências que descrevem esses seres que aqui chegaram inclusive tem registros em placas de argila que foram encontradas na antiga mesopotâmia suméria hoje iraque na região do oriente médio que comprovaram registros que comprovaram a existência de visitantes que aqui chegaram no passado e esses deuses da antiguidade não são os seres que nós acabamos de falar não são os extradimensionais são outras raças que são na verdade desta dimensão da terceira dimensão eles são físicos como nós então existem os extraterrestres de outras realidades dimensionais de mundos superiores estão muito mais próximos de deus do que nós e existem raças que estão em mundos paralelos ao nosso aqui e que são de terceira dimensão e são físicos também só tem uma genética diferente uma aparência diferente da nossa esse é o caso dos anunaks exatamente eles são mais altos eles tem o crânio alongado então nós vamos encontrar referências da presença desses seres no mundo inteiro estátuas pinturas inclusive ossadas crânios foram encontrados né isso está mais do que batido já para quem pesquisa e busca sabe disso então eles disseram para nós que esses grupos anunaki se dividiram em clãs na terra criaram seus impérios seus reinados conquistaram territórios aqui eles queriam ficar aqui porque eles vieram explorar os minérios da terra principalmente o ouro porque eles descobriram que o ouro traria um prolongamento de vida para eles eles são muito evoluídos em termos de tecnologia de conhecimento científico eles são extremamente inteligentes mas eles não tem muita emoção eles não tem essa conexão espiritual essa conexão divina dentro deles eles evoluíram muito tecnologicamente e pouco espiritualmente e do mundo do qual eles vieram eles encontraram aqui tudo que eles não tinham lá então eles decidiram explorar a terra fizeram minerações e começaram a trabalhar aqui na tentativa de não terem muito trabalho eles encontraram uma espécie humana uma tipologia humana e começaram a modificar esse ser humano primitivo através de manipulações genéticas para criar um ser humano mais aperfeiçoado eles eram cientistas também tinha algum grupo cientista aí sim geneticistas cientistas também e eles começaram a criar uma raça escrava para trabalhar para eles aqui na terra e essa raça qual que é essa raça é a adâmica a adâmica exatamente o ser humano que a gente conhece hoje dentro da miscigenação genética também vem de outras raças raça negra raça oriental amarela raça pele vermelha raça caucasiana não importa todas as tipologias de raça hoje existentes na terra são adâmicos porém já miscigenados com outras raças extraterrestres por isso tem essas diferenças né de cor de pele de tipo de olhos de cabelo enfim de altura tudo isso vem de mistura genética que eles fizeram então várias raças visitaram aqui de outros mundos chegavam aqui na terra e estes Anunnaki tiveram a hegemonia eles venceram muitas guerras inclusive aqui e eles conseguiram conquistar a terra este mundo é controlado e dominado por esses seres extraterrestres que chegaram aqui no passado e estão aqui até hoje e eles vivem em bases subterrâneas no mundo inteiro todas as grandes nações do mundo tem por trás do seu poder mundial esses grupos e facções de poder ligado a esses Anunnaki eles se dividiram em várias partes na terra então tomaram conta de tudo os governos políticas sociedade educação religião mídia tudo está na mão deles e eles têm os seus funcionários os iluminatis eles têm aqueles que são inclusive descendentes deles na terra os seus filhos híbridos que se misturaram com a raça humana e estão aí trabalhando para eles principalmente nas famílias reais nos grupos de poder que a gente consegue enxergar ver atuando no mundo então quem manda não aparece são esses seres e eles têm os seus laranjas para atuar no mundo na sociedade através dessas facções de poder e para piorar estes clãs brigam entre eles por isso a geopolítica mundial as guerras todos querem conquistar o território até hoje é assim até hoje é assim e o ser humano desde aquela época quando ele foi criado aqui ele continua sendo escravo desses caras desses grupos desses controladores do mundo resumindo a isso e por contrapartida quem está acima da terra os seres que estão observando essa bagunça generalizada aqui de tempos em tempos vem para a terra para nos ajudar para trazer liberdade dessa escravidão que foi criada por esses grupos que nós chamamos de Anunnaki você acredita que essa manipulação no DNA humano porque quando eles chegaram aqui pelo que você contou não existia de fato o ser que a gente conhece hoje adâmico foi uma manipulação do DNA isso talvez explicaria o salto na evolução que a gente vê que tem uma lacuna ali muito grande na evolução humana e que a ciência não consegue explicar você acredita que foi essa a interferência que explicaria esse salto na evolução humana? sim esse é o elo perdido porque segundo a ciência o homem veio do macaco só que essa teoria de Darwin já está infundada já passou e ninguém mais acredita nela a gente não vê nenhum macaco se transformando em ser humano mais de fato existia um homem primitivo que parecia muito com um primata mas não era um macaco não era um animal era um hominídeo e esse ser humano ele foi aperfeiçoado modificado geneticamente inclusive os Anunnaki usaram parte do DNA deles para se misturar com essa genética do homem primitivo para criarem vários tipos de seres humanos aperfeiçoados inclusive eles se relacionavam também com essas raças para misturar a genética até que aconteceu uma situação que os seres divinos esses que vem do céu realmente entraram em parceria com um dos Anunnaki que era o mais bonzinho de todos conhecido como Enki o nome dele ou Ea ele conseguiu receber orientações por parte de Deus e dos seres divinos como produzir e criar um ser humano perfeito mais inteligente a raça mais evoluída que já existiu na Terra que seria a imagem e semelhança deles não apenas de raças planetárias de terceira dimensão e aí eu volto lá na Bíblia façamos o homem a nossa a nossa imagem e semelhança porque aí houve uma intervenção divina aí Deus criou o homem junto com a manipulação genética dos Anunnaki que estavam aperfeiçoando uma raça escrava para eles aí houve uma intervenção para a criação do Adão o homem mais inteligente o homem que teria a alma a centelha divina dentro dele não só o espírito a alma que faria ele se tornar inteligente e teria o livre arbítrio para caminhar com as próprias pernas não viver como um animal escravo como todos os seres humanos na terra eram no passado então a raça adâmica que veio a partir disso recebeu a luz da consciência da alma a inteligência e começou a ter autonomia e isso incomodou os seus donos incomodou muito os Anunnaki por quê? eles não queriam que os escravos fossem rebeldes por exemplo queriam que fossem obedientes então para ter o controle dos escravos eles começaram a criar o quê? várias formas de controle maior chegou um momento que um dos Anunnaki mandou dizimar a humanidade eles que forjaram esse suposto dilúvio que aconteceu na terra através de tecnologia fizeram as águas subir um grande tsunami varreu a terra eles queriam matar todo mundo acabar com essa raça que havia sido criada pelo Enki junto com as 49 raças por que você acredita que Deus precisava de um Anunnaki por exemplo para criar o homem criar a humanidade se Deus é o a gente entende como Deus o todo poderoso criador de todas as coisas por que você acredita que precisou do Anunnaki para nessa construção do homem na verdade o homem já havia sido criado por Deus e pelos seres divinos porque o primeiro homem não foi Adão e Eva o primeiro homem já existia há milhões de anos a primeira raça humana presente na terra foram os Murils há 450 milhões de anos e que vieram de outros mundos para cá então quem criou esses outros seres que vieram de outros mundos obviamente que Deus a energia suprema que criou tudo agora quando nós estamos falando da criação de uma raça ou seja do ser humano como nós conhecemos hoje nós essa tipologia humana como nos conhecemos existem centenas e milhares de raças diferentes de nós com a tipologia diferente genética nós somos como a Bíblia diz a imagem e semelhança de seres que nos ajudaram aqui para que a raça humana surgisse então nós somos assim hoje com essa aparência e temos essa genética não porque os Anunnaki nos criaram eles colaboraram com essa manipulação genética mas a nossa imagem e semelhança vem deles por isso que eu te disse que os seres são iguais a nós quando eu vi o E.T. Bilu na minha frente ele era um homem muito parecido comigo inclusive então eu perguntei mas foram vocês que nos criaram né tive a vontade de perguntar para ele ele falou sim vocês são nossos descendentes então foram eles os deuses que criaram a raça adâmica junto com a colaboração de Enki um Anunnaki então veja bem Deus criou mas Deus cria o espírito humano o corpo humano foi também criado mas foi modificado geneticamente ele foi manipulado geneticamente por geneticistas por outros seres que já viviam aqui na terra esse é o entendimento que a gente tem que ter você acredita que essa interferência dos seres nessa evolução juntamente com o Enki causou ciúmes nos demais clãs que você citou sim causou ciúme inveja guerras e até hoje eles estão brigando por isso o Enki quer ajudar a humanidade até hoje ele está vivo ele está aqui na terra ele quer ajudar a humanidade até hoje e o Enlil que é o seu irmão e outros que existem são várias facções Anunnaki estão ainda tentando usar o ser humano como escravo e mão de obra para eles para que o sistema deles continue funcionando e todos nós estamos trabalhando para eles de certa forma o Enlil e outras facções Anunnaki não querem nem saber da humanidade se tiver que dizimar vai dizimar eles não tem piedade eles não tem compaixão o Enki não o Enki ele protege ele gosta de ajudar ele gosta de se sentir o pai da criação da humanidade o que que eles fizeram? criaram algumas religiões para que a humanidade ficasse obediente a eles o Deus de algumas religiões na verdade são esses Anunnaki que se faziam passar por Deus o Deus existe a energia suprema não o Deus criado pelos homens e pelos Anunnaki e o Enki foi visto como o Deus bonzinho que protegia e o Enlil era o Deus punitivo queria punir e acabar com a humanidade todos tem que temer a Deus tem que ter medo de Deus? não Deus não precisa ter medo dele mas ao mesmo tempo Deus era compaixão era amor Jesus trouxe uma imagem de Deus totalmente diferente do Velho Testamento na verdade era um Zanunaki ali quando Jesus traz a imagem de Deus como amor como consciência suprema ele está trazendo a ideia de Deus extra-dimensional e não o Deus Anunnaki que controlou a Terra porque eles são muito poderosos então eles enganaram a população mundial através de algumas religiões e até hoje é isso igreja católica é o antro Anunnaki na Terra hoje caramba e você citou aí que era era um dos meus questionamentos quando eu era mais jovem mais nova por que que o Deus ali no Velho Testamento era tão ríspido matava exterminava e o Deus que veio por intermédio de Jesus pregava boas novas pregava o conhecimento o resgate o cuidado por que por que existia essa diferença era era os Anunnaki então ali no Antigo Testamento exatamente não só na tradição hebraica judaica cristã mas em todas as outras tradições na Índia vamos encontrar eles também tá no Egito vamos encontrá-los na Grécia vamos encontrá-los aqui na América do Sul também em todas as partes como eu disse no início da nossa live aqui o podcast eles apareceram onde existir uma religião com certeza aconteceu algo que teve a participação dos seres e interferência depois dos Anunnaki pra manipular o contexto pra ter o controle político religioso quando Jesus Cristo veio ele ele veio diretamente com a ajuda e parceria das 49 raças pra terra junto com seus anjos ele veio pra realizar um trabalho uma missão que nós vamos entrar nisso ainda o porquê que ele veio pra terra mas depois que ele foi embora ele não morreu ele foi embora está vivo até hoje os grupos Anunnaki que estavam na terra por trás do império romano por trás do judaísmo por trás de outros grupos na época começaram a perceber que esse movimento deixado por um tal de Yeshua Emmanuel Cristo estava se espalhando por todo o Oriente Médio ia se espalhar por toda a terra então o que eles fizeram começaram a perseguir e matar todos os cristãos que estavam tentando levar essa boa nova levar o conhecimento levar a verdade que foi trazida pelas 49 raças junto com ele na época então os romanos perceberam que não adiantaria mais perseguir então através de Constantino 500 anos depois que Jesus Cristo foi embora eles pegaram esse movimento deixado por ele e assumiram como a religião oficial de Roma fundaram a igreja que não tinha nada a ver com o que foi deixado de verdade por ele e orientação para os apóstolos uma grande manipulação total então esses grupos anunaki com esses clãs que controlam o mundo se utilizaram da religião cristã para impor um controle pela fé sim então você sabe o que aconteceu e até hoje é assim esse controle principalmente da igreja católica que foi detentora do conhecimento único o conhecimento era dela por muitos anos e ali a gente entende que houve eu entendo assim inclusive uma manipulação muito grande da própria bíblia livros foram retirados situações foram retiradas de contextos e um livro que eu acho muito importante que é o livro de Enoch que eu acredito que fala justamente sobre essa essa pelo que eu entendi eu eu escutei né o livro completo o audiobook dele é falava sobre os anunaks por que que a igreja católica aí você fala que é controlada por um grupo anunak de fato não queria que propagasse essa essa informação pra humanidade de que eles estão aqui na terra é vivendo na terra não é não aqui no no por cima né mas em bases subterrâneas mas eles estão aqui até hoje por que eles querem esconder isso da humanidade porque se eles revelam tudo isso a humanidade desperta o ser humano adâmico que tem inteligência que não é escravo começa a se questionar muitas pessoas já estão se questionando hoje sem eles aparecerem imagina se eles se mostrarem então vai acontecer de fato uma revolta muito grande por essa enganação essa mentira que fizeram eles esconderam a verdade de nós esconderam por isso que de tempos em tempos eles voltam os nossos amigos dimensionais voltam para nos lembrar porque de certa forma eles também respeitam a nossa evolução aqui tudo isso faz parte do processo evolutivo nós temos livre-arbítrio também então eles manipularam os livros sagrados retiraram textos modificaram os evangelhos esconderam conhecimentos importantíssimos que estão aí sendo descobertos agora por arqueólogos e grupos então eles mentiram sobre tudo sobre a história da humanidade sobre quanto tempo nós estamos aqui eles mentem sobre tudo até na ciência tem muita mentira a gente não sabe nem onde a gente está a gente nem tem noção do mundo onde nós vivemos é uma loucura se a gente for atrás disso a gente não tem nem ideia do grau de manipulação que a gente foi submetido então a hegemonia de poder que eles têm depende dessa estrutura que eles criaram e essa estrutura existe toda uma matrix que foi criada e a humanidade está adormecida vivendo essa matrix esse sonho se você rompe essas ilusões através da verdade do conhecimento que eles escondem de nós o ser humano não ia admitir viver essa vida que a gente vive essa escravidão essa situação deplorável que nós vivemos miséria fome doença sofrimento morte isso não ia existir os seres nos falaram certa vez vocês podem ter a melhor vida na terra com a prosperidade abundância alimentação saudável saúde prolongamento da vida ninguém precisa morrer ficar doente envelhecer vocês tem tudo para ter uma vida uma evolução e ter conhecimento e ter felicidade ter tudo que vocês precisam mas o ser humano está totalmente submisso a um sistema que está sendo controlado por grupos que querem o poder uma minoria de pessoas que querem o poder isso tem que acabar e é por isso que eles estão voltando é por isso que eles estão chegando justamente para dar o basta nessa situação porque a humanidade precisa despertar a gente precisa encontrar a verdade não dá mais para viver nesse mundo do jeito que está não vamos aprofundar então um pouquinho aí nessa agenda que eles tem para a humanidade como você disse era hoje para a gente viver muito mais para ter uma vida saudável alimentação boa consumir uma boa água respirar um bom ar e não é o que a gente vive não é o que a gente vive são doenças e eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho nessa agenda deles para a humanidade essa agenda que é a agenda negativa que a gente está vivendo sim existe essa agenda que foi estruturada por eles justamente porque eles temem essa intervenção que vem chegando mais uma vez então eles estão acelerando como se fosse afunilando mesmo essa cartilha porque eles não querem que a humanidade alcance essa libertação do sistema que eles construíram eles não querem não querem largar o osso são milhares de anos com esse poder sobre a terra e eles estão brigando entre eles por isso que alguns querem prejudicar a humanidade dizimar a humanidade como aconteceu agora recentemente através dessa manipulação toda justamente para acelerar o processo eles tentaram mas não conseguiram porque houve uma intervenção e eles manipulam tudo a alimentação o ar que a gente respira as informações porque nós estamos também numa guerra de informação como eu disse então é um complexo e amplo quadro de manipulação dentro dessa agenda para conduzir a humanidade para ficar cada vez mais escrava inclusive agora através da tecnologia do metaverso para que os seres humanos acoplem chips e tecnologias no corpo para que eles se tornem aparelhos que nós queremos ter tecnológicos avançados vão ser convertidos no nosso próprio corpo humano eles querem deixar o ser humano totalmente no controle então esse transumanismo faz parte da agenda deles redução populacional faz parte da agenda deles não pode deixar o ser humano ter muito tempo de vida não depois dos 40, 50 anos o ser humano já não presta para eles não é uma mão de obra útil de trabalho então se tiver que matar mata logo que morra cedo porque eles querem pessoas jovens, inteligentes que vão trabalhar que vão ser ótimos escravos para o sistema e essas pessoas têm que estar completamente doutrinadas nas ideologias nas manipulações que eles criam para que essas pessoas não despertem isso tem uma razão tem uma razão inclusive para impedir que o corpo adâmico esse nosso corpo físico passe por mutações genéticas eles manipulam alimentação com toxinas com ondas eletromagnéticas que eles liberam com antenas tecnologias radiações justamente para causar doenças e destruir o nosso corpo físico porque essa biotecnologia que nós temos também é muito importante para nós para a gente romper com essa matrix e eles não querem isso então é destrua o corpo humano engeleça o ser humano gere mais doenças deixe o emocional do ser humano bagunçado destrua a sexualidade humana crie problemas na mente das pessoas conflitos psicológicos transforme o ser humano no androide num ser que não sabe nem mais quem ele é para que ele não tenha autoconhecimento para que ele perca a espiritualidade dele e aqueles que conseguirem manter pelo menos um pouquinho de despertar e de espiritualidade vamos criar as religiões para aprisionar essas pessoas na escravidão religiosa aí pronto aí tem o controle total de tudo olha só que interessante tudo isso que você falou se eu não me engano em 2020 2019 o Fórum Econômico Internacional divulgou um relatório de como será o planeta a vivência a sociedade nos próximos 10 anos e aí lá no Fórum Econômico Internacional nessa agenda nesse relatório eles destacaram guerras pandemias graves problemas ambientais graves problemas econômicos nossos adolescentes crianças doentes psicologicamente e aí tudo isso casa exatamente com essa agenda que você acaba de falar aqui pra gente e é por esse motivo que existe uma agenda do bem de intervenção positiva também se não fosse a presença dos nossos amigos como eu disse já estaríamos todos dizimados na terra nem existiríamos aqui mais graças aos seres de bem graças a essas intervenções graças a essa parceria que foi estabelecida em vários momentos da história a gente conseguiu segurar as pontas e tem algo muito interessante no meio dessa história que eu gostaria de falar pode ficar vontade então a gente tem que entender nesse contexto porque a gente está acostumado a achar que nós somos seres humanos né inferiores que nós estamos aqui pra viver essa vidinha mesmo que a gente vive e não é bem assim não pra nossa surpresa eles nos falaram que muitos de nós que estamos aqui somos seres que vieram também de outras dimensões pra cá nós também somos extraterrestres mas estamos encarnados na terra e descemos aqui em compromisso em missão pra ajudar a humanidade também existe um grupo específico pra isso os 144 mil descritos na bíblia essas pessoas isso não é história bíblica não isso não é misticismo religioso isso é verdade existe um grupo não que eles sejam os escolhidos os melhores os que serão salvos nada disso é um grupo de pessoas que veio a terra e este grupo em verdade é parte das 49 raças são eles que desceram aqui estão na condição humana como Jesus como Jesus desceu esses 144 mil desceram também com essa missão ele veio para encontrar os 144 mil e orientar estes seres humanos que são diferentes dos outros você que está escutando você se sente diferente você tem esse chamado você se sente assim é porque você faz parte dos 144 mil isso não tem nada a ver com a sua igreja não tem nada a ver com o seu grupo espiritual isso tem a ver com você com a sua essência com a sua natureza porque todos estes que estão sentindo esse chamado esse despertar essa busca esse questionamento como eu senti e descrevi desde o início do podcast são parte desse grupo de pessoas diferentes que na verdade tem uma missão na terra não vão viver em paz enquanto não encontrarem o que elas tem que fazer e elas vão atrás de todos esses assuntos que a gente está falando aqui essa missão seria exatamente essa aqui sobre o despertar da humanidade essa seria a missão dos 144 mil basicamente sim despertar os outros que estão adormecidos levar conhecimento para a humanidade levar essa libertação dignidade tecnologias conhecimento ações que vão mudar esse sistema e acabar com essa escravidão que foi criada pelos anunários então de certa forma um grupo de seres desceu a terra um grupo de anjos um grupo de dimensionais num passado muito remoto vieram para cá na condição de extradimensionais em algum momento eles perderam o corpo deles morreram aqui e voltaram na condição humana estão encarnados nessa condição humana na raça dâmica hoje então existem seres humanos e seres humanos alguns são diferentes e são esses que incomodam o governo oculto são esses seres humanos que estão ameaçando o poder que os líderes mundiais têm acontece do dimensional descer com essa missão e não se lembrar dessa missão apesar de ter esse incômodo achar que é diferente achar que precisa fazer mais mas vamos supor que ele tinha essa percepção de querer fazer mais de ser rebelde de questionar mas no fim das contas ele não não foi não não transformou não revolucionou não colaborou o que que aconteceu com esse esse dimensional ele morreu e aí o que que acontece ele retorna novamente para essa missão ele vai novamente para a para onde ele é de origem gente ó é engraçado que é muito casa casa muito com o que a gente quem é cristão aí é nós não somos dessa terra isso né é a gente escuta muito nós não somos dessa terra e aí o cristão fala muito sobre isso mas não entende exatamente o que que é não ser dessa terra e aí o rafael aí está explicando essa essa frase o que é não ser dessa terra mas voltando lá para a pergunta aconteceu desse dimensional passar pela vida morreu lá com seus velhinho e não cumpriu o que ele precisava cumprir o que que acontece com essa alma se eu posso chamar assim nós descobrimos né que existe de fato uma vida espiritual e muitos que perdem a sua existência física aqui na terra de fato vão para esse mundo espiritual depois eles voltam para cá segundo eles nos disseram é verdade mesmo que existe esse retorno para a vida humana porque nós temos que continuar em busca da realização do nosso compromisso da nossa missão e da nossa evolução aqui porque nós não estamos aqui a passeio não viemos aqui para morrer nós viemos aqui para viver eternamente e para voltar para casa se a gente morre a gente não volta para casa nós viemos de outras dimensões então nós temos que realizar um processo que foi justamente o conhecimento deixado por Emmanuel Jesus Cristo e ele passou por isso ele foi o exemplo dessa experiência atingir a vida eterna não morrer ele ensinou ele mostrou como fazer isso ele não morreu e ele disse que a humanidade deveria evoluir até um certo ponto que chegaria o momento que todos poderiam também transmutar ou seja passar de uma dimensão para outra foi isso que aconteceu quando ele falava do arrebatamento quando os profetas foram levados para o céu para outras dimensões simplesmente porque eles conseguiram atingir essa frequência essa evolução e passaram por essa transmutação eu gostaria que você explicasse essa transmutação por exemplo o Bilu ele é um transmutado? então vou chegar lá quando nós compreendermos que o grande trabalho do governo oculto é impedir que o ser humano atinge a vida eterna por isso que Jesus Cristo veio ensinar isso dentre outras coisas também que ele veio ensinar mas o principal foi como vencer a limitação desta vida sobre a terra que nos leva sempre ao sofrimento e à morte é isso que eles não querem deixar a humanidade chegar porque eles não conseguem os controladores do mundo não conseguem atingir esse ponto ainda de evolução somente a raça adâmica que tem a imagem e semelhança como eu expliquei antes então nós somos uma ameaça para eles eles não querem uma raça mais evoluída do que eles aqui na terra daria um filme isso né mas é isso mesmo então quando os seres começam a se manifestar e interagir com os dimensionais que estão encarnados na raça adâmica na condição humana que somos nós na verdade eles não estão fazendo contato para gerar em nós um sentimento de ah eu sou um ser humano tendo um contato não eles estão vindo para dizer o seguinte oi você é um de nós você está lembrado disso ou você esqueceu você desceu a terra para fazer um trabalho e tem que voltar vamos embora estamos aqui para te ajudar esse é o motivo do contato entende por isso que nós somos chamados a responsabilidade por isso que quando Jesus Cristo disse que façamos as obras sempre alinhados ao propósito ao caminho de Deus era para seguirmos nosso compromisso nossa missão para deixar na humanidade um legado quando o Bilu se manifestou começou a ensinar para nós e trazer esse conhecimento tudo isso foi falado por ele tudo que eu estou falando aqui veio deles ele disse nós já transmutamos nós não morremos mais nós passamos pela terra eu estive aí fui humano e agora estou aqui na dimensão superior posso interagir com vocês porque nós estamos de fato numa condição transmutada ele não morreu então ele falou a humanidade precisa chegar num ponto que vocês terão condições de desde o nascimento as crianças serem educadas a viver uma vida que vai conduzir a isso e não a sepultura para ficarem presos aí nesse processo de vida e nascimento e ninguém sai do lugar todos aprisionados nesse inferno então só para entender quando o homem morre ele não conseguiu alcançar essa transmutação essa transmutação ela ocorre em vida sim em vida em vida isso explica a civilização os maias por exemplo tinha tecnologia tinha tecnologia superior acredito até que a gente tem hoje eram inteligentíssimos o que aconteceu com os maias desapareceu eles transmutaram eles foram para outra dimensão levaram o corpo deles assim como alguns egípcios também várias civilizações passaram por isso e o interessante todas estas civilizações possuíam monumentos escalonados pirâmides por quê? porque essas pirâmides na verdade eram máquinas quânticas que favoreciam esse desenvolvimento e geravam a energia taquiônica o campo eletromagnético favorável para esse treinamento esse desenvolvimento e essa transmutação nossa que interessante então não é nada do que as pessoas falam onde a gente vê na história que tem pirâmide é porque já existia essa prática de transmutação exatamente era normal no mundo inteiro isso acontecia isso era o normal a vida sobre a terra era assim hoje nós estamos vivendo aprisionados numa matrix completamente sem conhecimento numa ignorância total achando que morrer é normal não é eles disseram pra nós vocês tem tudo pra mudar essa situação inclusive é possível trazer uma descoberta genética eles disseram que vai corrigir o DNA do ser humano porque houve uma manipulação genética por parte dos Anunnaki que fizeram a raça dâmica não ter um prolongamento de vida e ficar doente muito fácil essa manipulação ocorreu como por exemplo é justamente sobre o que a gente está falando sobre o consumo de água de alimentos também mas eles modificaram geneticamente em algum momento da história houve uma manipulação genética no cromossomo 2 e 3 do ser humano eles cortaram as hélices dos cromossomos pra impedir que o ser humano tivesse uma longa vida e tivesse uma imunidade muito mais forte do que nós temos hoje então as doenças e a velhice na verdade não é natural não é eles disseram que isso pode ser corrigido que a gente não precisa envelhecer ficar doente morrer a gente pode viver milhares de anos e era assim no passado pode ver na bíblia os relatos de seres que viviam milhares de anos por que que mudou? ninguém se questiona né? é possível sim e nós estamos descobrindo um caminho da Aquila vai apresentar ao mundo uma descoberta genética que vai trabalhar essa engenharia reversa vai ser muito importante isso e o prazo pra que isso ocorra? ah pouco tempo coloca nem 3 anos aí 3 a 5 anos já vai estar isso já divulgado todo mundo vai saber e essa essa questão chegou pra vocês com o apoio das 49 raças eles estão orientando como fazer? sim tudo que nós estamos passando tem um fundo de orientação por parte deles nesses 30 anos de pesquisa sempre tivemos apontamentos direcionamentos indicações para realizar todo esse trabalho de investigação do conhecimento perdido da verdadeira história e das descobertas tecnológicas e revelações que vamos fazer sempre com o intuito de ajudar a humanidade libertar a humanidade dessa prisão que nos encontramos show qual que seria a orientação deles e hoje transmitido aí por você Rafael para a gente não sofrer tanto com esse mundo além do conhecimento é claro que a gente está trabalhando aqui alimentação vida saudável qual que seria a orientação deles? primeiro de tudo é você se conhecer se libertar dessas prisões e condicionamentos que a sociedade impõe que colocam as pessoas numa vida falsa a gente tem que ser quem a gente é e buscar o autoconhecimento a partir disso você vai começar a se amar porque quem conhece a si mesmo começa a gostar de si mesmo começa a se amar de verdade começa a dar valor a sua própria vida então você começa a cuidar da saúde da alimentação você não destrói mais o seu corpo com toxinas eles disseram que isso é muito importante quando você faz isso você começa a transformar o seu corpo e automaticamente isso tem um efeito no seu espírito no seu ser que começa a estar mais sincronizado com todo o seu corpo e você consegue ser muito mais do que você pensava do que você era então se você trabalha a energia corporal desintoxica o seu corpo faz exercício trabalha a sua vibração para que você mantenha seu corpo em movimento para expandir o seu campo vibratório cada vez mais você ao expandir o seu campo biomagnético você expande a sua consciência e o seu ser consegue estar muito mais presente em você aqui na terra você deixa de ser uma escrava manipulada inconsciente sendo levada como marionete para onde quer que o sistema está te levando então você rompe com essa escravidão e você começa a ser feliz de fato mas essa felicidade não tem a ver com prazeres momentâneos tem a ver com algo que desperta dentro de você que é o propósito de vida você entende que você tem um propósito você tem que fazer alguma coisa que você tem habilidades e essas habilidades vão te conduzir a algo com certeza que vai levar a humanidade a um patamar superior a sua ajuda será útil para a humanidade você sendo você com as suas habilidades com os seus dons com aquilo que você tem para oferecer você vai ajudar a humanidade todos nós somos peças fundamentais nessa mudança e é isso que vai trazer felicidade para nós e é isso que vai trazer prosperidade e é isso que vai trazer saúde é isso que vai trazer relacionamentos saudáveis porque nós estamos polarizados na verdade sobre a vida e sobre nós mesmos eles nos ensinam este caminho como a gente deve viver de forma saudável que engloba tudo isso é por aí todas essas orientações que vocês passam você acredita vocês não tem uma porque vocês estão levando as pessoas que querem saber mais querem ampliar o seu conhecimento vocês estão indicando um caminho com essas orientações esse grupo Anunnaki como é que é o olhar deles voltado para vocês eles não se incomodam vocês não tem uma represária sobre o que vocês estão desenvolvendo levando conhecimento para a humanidade existe um grupo que talvez ataque vocês que enfim queiram calar vocês existe isso vocês passam por isso apenas através da mídia apenas através da internet da massa de manobra eles tentaram difamar como aconteceu várias vezes na tentativa de ridicularizar o trabalho mas em termos de ameaças não na verdade eles sabem com quem eles estão mexendo eles sabem que este grupo tem uma parceria especial única eles sabem que eles não podem fazer nada contra esse grupo na verdade eles até dependem desse grupo para que eles consigam continuar depois aqui na terra então existe já uma intervenção que foi realizada eles foram avisados que eles não poderiam impedir a ação deste grupo então nós estamos muito tranquilos porque nós estamos trabalhando para a implementação do governo do bem que é justamente o oposto do que esses grupos tentaram implementar na terra até hoje nesse sistema oculto de poder que eles construíram esse sistema do bem inclusive vai ajudá-los é um governo do bem que inclui inclusive estes que estão tentando até hoje fazer o mal então é assim a luz que deve ser trazida para a humanidade com certeza está guiando nossas ações e essa parceria que nós temos garante nossa segurança garante para nós que nós estamos no caminho certo e isso se confirma com as descobertas que nós fazemos eles indicam eles apontam eles orientam e a gente segue realiza e faz e as coisas acontecem e vão continuar acontecendo na verdade nem começaram ainda as revelações e o verdadeiro trabalho de Dacuila bacana vou dar uma passadinha aqui no chat rapidamente para mandar um alô para a galera que está nos acompanhando o Hélio Braga está aqui conosco boa Ju e está dizendo que Rafael sabe muito e vai dar uma aula aí para vocês já está dando essa aula aqui para a gente bacana ver duas pessoas tão queridas conversando e trocando conhecimento o Hélio Braga ele é pesquisador eu chamo pesquisador né em Dacuila pesquisa é um amigo conhecido aqui e a gente troca muita informação e conhecimento também Fabiano da Silva está desejando boa noite a Joyce Silva boa noite também Carmita está por aqui também Cristiano Henrique mandando boa noite a todos show o relato né de Rafael Hungria Hugo Camargo também aqui conosco mandando boa noite Micael Lima também por aqui Paulo Sérgio Oliveira também gente muito obrigada pela audiência de vocês e eu peço que deixe o seu like para o YouTube entender que é um conteúdo interessante para entregar esse conteúdo aí para a galera tá bom manda o link também disparo o link porque às vezes a pessoa não está com tempo para assistir agora né Rafael mas amanhã tem um tempo vai desfrutar do do que nós estamos falando aqui tá bom nossa eu deu um é déjà vu déjà vi déjà vu déjà vi não sei me deu um déjà vi agora déjà vu não sei qual que é o termo correto desse momento aqui como eu sei se eu tivesse vivido isso agora que eu estou vivendo aqui com o Rafael aqui e lendo os comentários gente muito obrigada viu pela participação de vocês deixa eu voltar aqui nas perguntas na última terça-feira algo me chamou atenção que foi justamente um anúncio aí do Papa onde ele disse que não imaginava liderar a igreja durante a terceira guerra mundial é e aí a gente vê bancos nos Estados Unidos em processo de falência guerra como o próprio Papa citou declarou nós estamos caminhando para um reset diante dessas informações que o Papa passou ou dá aquela pesquisa junto com as 49 raças vai chegar para intervir nesse reset na verdade vocês estão vendo que a agenda deles está dando errado os bancos estão quebrando não estão conseguindo sustentar a economia totalmente manipulada principalmente nos Estados Unidos estão vendo esse jogo geopolítico ligado à guerra da Rússia e da Ucrânia faz parte de um grande teatro para desestruturar esse cenário mundial para desestabilizar a economia mesmo para que as facções lá do grupo do Oriente tenha o controle total do mundo e tire o poder das mãos dos ocidentais e o que está acontecendo uma transformação do sistema mas está dando errado eles tinham uma agenda de um reset financeiro mundial eles tinham uma agenda de controle através de guerras armamentícias e várias situações ligadas à unificação das religiões também o Papa servia a essa agenda esse Papa Francisco que na verdade segue toda a cartilha do governo oculto para implementar uma religião única no mundo está dando tudo errado eles estão perdendo o controle da situação então está batendo um desespero na verdade porque eles estão percebendo que as pessoas estão despertando a humanidade não está mais aceitando esse controle muita gente está escapando para as moedas digitais o governo americano não sabe mais o que faz o Fed está sem saber como controlar a inflação nos Estados Unidos o aumento da taxa de juros não vai adiantar nada vai quebrar completamente a economia do dólar e isso vai fazer com que toda a humanidade comece a olhar para uma outra situação vão perceber que na verdade ninguém é tão dependente assim desse sistema econômico mundial e eles tentam manipular com essas informações do fórum econômico através desses discursos do Papa através dessas manipulações geopolíticas eleições mudanças de presidente tudo isso é um grande teatro para distrair as massas para que as pessoas fiquem totalmente cegas do que de fato está acontecendo que na verdade é o sistema deles ruindo é a agenda deles indo para o buraco eles não estão conseguindo porque ninguém está vendo que tem uma outra intervenção uma outra agenda uma outra situação acontecendo todos estão percebendo manifestações no céu luzes a presença dos extra dimensionais chegando aí as 49 raças e eles estão dando o recado olha estamos de olho e vamos no momento certo agir e vocês estão aí enganando a população mundial vocês vão ser expostos eles estão se borrando de medo na verdade então nós vamos ver os líderes mundiais entrando em desespero na verdade o Papa os presidentes os primeiros ministros eles vão começar a ficar sem saída se algum deles realmente se render a esse movimento de bem eles vão começar a perceber que tem que seguir na verdade a agenda do bem que será implementado e não essa agenda 2030 que eles têm do governo oculto sobre a agenda 2030 da ONU que é um quando você vai lá pesquisar o que é a agenda 2030 então é um plano global para atingir em 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações nossa que lindo né e aí vem de encontro a agenda de fato das 49 raças a agenda que é proposta essa agenda eu gostaria que você explicasse um pouquinho de fato a diferença da agenda 2030 que aparentemente é algo tão lindo né algo tão ah poxa bacana e o que de fato eles querem e quando será a agenda de intervenção a gente teria essa essa data para passar para 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 a galera que está nos acompanhando eu vi você falando muito sobre 2028 né 2028 algo vai acontecer e eu gostaria que você explicasse a diferença das agendas datas e tudo mais segundo eles nos disseram 2028 é uma data limite para nós estourando 2030 que é o mesmo período da agenda que eles têm que o governo oculto tem e nós a humanidade ou principalmente aqueles que estão despertos precisam agir nessa neutralização da agenda 2030 negativa para uma agenda positiva nós de Dakila já estamos fazendo isso já há muitos anos então esse movimento ele vai expandir Dakila está dando ponto até inicial para essa propagação para que isso de fato alcance toda a terra então nós vamos trazer não só conhecimento que liberta mas vamos trazer também dignidade para as pessoas através de um sistema que será implementado que tem a ver com essa nova tecnologia das blockchains com esse sistema digital que está sendo trazido que pode ser usado para o bem e vai ser usado para trazer liberdade para as pessoas seria o BDM digital exatamente o BDM digital como uma ferramenta está no início ainda mas ela vai se transformar numa ferramenta poderosíssima para trazer esse nivelamento social trazer liberdade para as pessoas dignidade condições de estabelecermos esse novo sistema que nós chamamos de Eco Dakila que é a base desse novo sistema que tem a ver também com uma expansão territorial tem a ver também com a implementação de um novo modelo de vida e é isso que vai mostrar para as pessoas do mundo inteiro o exemplo que está sendo dado justamente para que as coisas sejam da forma que deveriam ser que infelizmente não conseguimos até hoje então nós estamos sim caminhando paralelamente essa agenda deles para implementar sim a nossa agenda do bem e é isso que vai acontecer o BDM digital as descobertas científicas as tecnologias os conhecimentos e principalmente o que será revelado na Amazônia aqui no Brasil que vai ser a grande revelação que vai mudar completamente a história do mundo e vai abrir as portas para que tudo isso aconteça Ratanabá a antiga capital do mundo Ratanabá dos reinos para o mundo a gente vai chegar em Ratanabá esse assunto Ratanabá mas vamos falar sobre você trouxe aqui para a gente sobre o ecossistema d'áquila e que tem um trabalho que a gente já viu muito significativo para a humanidade e alguns trabalhos que como o Rafael falou aqui que foi orientado para que realmente mostrasse eu posso falar com comprovações comprovasse algumas coisas entre eles eu posso citar aqui que foi o estudo que comprovou o real formato da Terra e aí eu gostaria que você falasse sobre sobre isso esse estudo esse documentário que está lá no canal Dakla Pesquisas esse documentário também está no canal do Rafael Hungria que comprovou o real formato da Terra eu gostaria que você falasse o real formato da Terra eu já sei e por que governos NASA mostram um formato completamente diferente do que vocês comprovaram e eu falo que foi comprovação porque foram anos de estudos foram 10 anos Rafael de estudos sim onde eles utilizaram alguns meios para chegar a essa conclusão não é uma teoria como a teoria da Terra esférica são comprovações e o Rafael vai explicar aí um pouquinho dessas comprovações que eles fizeram diversos estudos utilizando laser utilizando topografia enfim Rafael vai aqui falar para a gente sobre o real formato da Terra por favor bom esse é um tema polêmico que muitas pessoas não conseguem aceitar entender mexe com todos os paradigmas da ciência mas de fato nós fomos direcionados a realizar uma pesquisa isso em 2010 2011 logo quando eu cheguei lá eu peguei justamente o início desse trabalho e essa pesquisa seria através de experimentos científicos para identificarmos a curvatura da Terra isso nunca tinha sido feito da forma que nós realizamos na época que era medir de fato com experimentos com equipamentos o nivelamento das águas e a curvatura as distâncias e as curvaturas que são encontradas na esfericidade da Terra por quê? nós queríamos provar de fato que a Terra é uma esfera um globo conforme a NASA as agências espaciais e a ciência apresenta há mais ou menos 500 e poucos anos porque antes de Galileu Galilei Copérnico não era assim a Terra tinha um outro formato antes nas antigas civilizações todos os povos diziam que a Terra era uma grande rocha que tinha um nivelamento nas águas e todas as civilizações mostravam a Terra do mesmo jeito não que ela seja plana mas que pelo menos nas águas ela tinha uma certa planicidade então nós fomos investigar será que esses mitos antigos são reais ou será que a ciência esconde algo de nós porque a gente estava em busca de algumas verdades ocultas fomos realizar os experimentos principalmente o experimento que é o mais fácil de ser feito que é quando você está na linha do horizonte observando os barcos na praia você olha para a linha do horizonte e vê a embarcação sumir ou seja descer na curvatura da Terra isso que é a primeira justificativa da esfericidade da Terra ver os barcos sumindo no horizonte você não consegue enxergá-los porque eles desceram na curvatura então existe uma distância média aproximada de 10 a 12 quilômetros que qualquer observador ao enxergar o horizonte vai enxergar os objetos depois de 10 12 quilômetros não é possível mais a olho nu você enxergar isso porque as camadas atmosféricas a poluição a umidade impede que a gente veja isso a longas distâncias e também porque existe a curvatura da Terra certo é isso que a ciência explica e existe um cálculo matemático da trigonometria esférica que já calculou a circunferência da Terra em torno de 40 mil quilômetros você tira o raio 6.231 quilômetros aproximadamente o raio da Terra do globo então você consegue calcular com esses dados a altura dessa curvatura exatamente se quantos quilômetros eu preciso caminhar para que comece a curvatura e quantos metros de queda vai ter na lombada se a Terra é um globo então eu vou começar a descer então as embarcações somem no horizonte por isso então vamos lá colocamos um telescópio que consegue pegar a cratera da Lua até a formiga andando lá na cratera da Lua dá para pegar colocamos o telescópio na beira da praia colocamos uma lente especial nesse telescópio a longa distância para tirar a umidade o efeito Fata Morgana são as ilusões de ótica acoplamos uma câmera com zoom no telescópio isso ninguém tinha colocado um telescópio na praia para filmar um barco primeira vez nessa história da humanidade de repente o barco a olho nu desapareceu a gente contratou uma lancha um barco bem grande a equipe que estava dentro do barco foi em direção ao mar o mar aberto chegaram a praticamente 40, 50 quilômetros de distância e o barco sumiu de fato a equipe que estava na praia não enxergava mais o barco ele desapareceu certo bom quando olhamos o telescópio e demos o zoom com a câmera estava lá o barco estava lá como assim se a terra é redonda peraí 42 quilômetros a gente falou nossa o barco está lá então tem alguma coisa estranha vamos fazer o cálculo aqui só que no cálculo da trigonometria esférica a embarcação com 10, 12, 15 quilômetros de distância já estaria a 20 e poucos quase 30 metros abaixo do nível do horizonte caramba nós nos baseamos na circunferência da terra não tem como dar errado isso é cálculo matemático a gente percebeu o seguinte nesse primeiro experimento da curvatura dos barcos no horizonte que não havia a curvatura nos mares cadê a curvatura nas águas não tem então o barco continuava visível no horizonte e qualquer um pode fazer esse experimento ninguém até hoje quis repetir o experimento que nós apresentamos por que será não quero concordar com a verdade depois fizemos experimentos com raio laser nivelando nas águas então nós fomos no lago Titicaca e em outros lugares também colocamos duas equipes numa distância de mais de 40 quilômetros uma da outra e nessa distância também deveria ter aproximadamente 30 e poucos metros de lombada de curvatura da terra e soltamos o laser rente a água o laser alcançou o alvo do outro lado retinho peraí mas o laser faz curva agora? ele acompanha a curvatura o laser? então isso foi um choque cadê a curvatura? não tem curvatura? como é que a ciência explica isso? ninguém explica vocês ali fazendo experimentos e ficando espantados também com o que vocês estavam exatamente aplicando a ciência e não nos baseando em livros teóricos como esses professores aí fazem esses cientistas repetem como papagaios o que eles leram nos livros nunca fizeram experimento de nada então para piorar a situação fizemos diversos experimentos geodésicos com topografia medindo distâncias maiores fomos em outras represas com longas distâncias para medir foi só piorando porque não havia curvatura repetimos outros experimentos fizemos mais de 30 experimentos chegamos à conclusão de fato que não existe curvatura aí para fechar com chave de ouro nós soltamos um balão atmosférico para tentar filmar a terra lá do alto colocamos várias câmeras em torno câmeras que poderiam filmar todo 360 graus do horizonte quando o balão chegou mais ou menos a 40 30 38 quilômetros de altitude alguma coisa segurou ele ele não conseguia continuar parou como se ele batesse em algo e aí olhando o horizonte plano todo o horizonte lá em cima você via a terra como se fosse um oceano tudo plano não tinha aquela curvatura que a NASA mostra aquela coisa não tinha aquilo aí nós colocamos uma câmera GoPro aquela olho de peixe que causa aquela curvatura falsa né do lado da câmera normal certo e apareceu o globo com a câmera olho de peixe que havia até redondinha como que é apresentado para a gente exatamente então nós descobrimos que a NASA e as agências espaciais utilizam dessa câmera para filmá-la de cima quando a estação espacial fica bem baixo na verdade fica no máximo a 40 quilômetros estourando 100 quilômetros e eles usam essas lentes olho de peixe para causar uma distorção ótica no horizonte para enganar as pessoas então não existe essa curvatura o que existe na atmosfera sim nas camadas atmosféricas existe uma certa curvatura das camadas atmosféricas não da terra a terra em si ela é uma grande rocha suspensa no espaço nivelada nas águas e os continentes tem a curvatura porque os continentes tem a convexidade por isso nós falamos a terra convexa e a água é plana obviamente que existem ondas ondulações na água que ela se movimenta mas ela continua planificada ela sempre volta para o nivelamento a água não faz curva então que força é essa que mantém a terra girando a milhares de quilômetros por hora na rotação dela mantendo a água presa e a água não escapa como é que pode isso aí fomos fazer experimentos para ver se a terra girava de fato descobrimos que não a terra está parada não tem rotação nada disso fomos investigar de fato como é que isso estava acontecendo e tivemos que viajar para a Sibéria para a Rússia para vários locais para a Antártida para vários pontos para medir justamente esse movimento que não existia da terra e não tem movimento caramba tudo que a gente aprendeu então a gente pode descartar jogar no lixo exatamente por que? por que essa até sobre o formato da terra existe essa manipulação sim vou chegar lá descobrimos que havia um continente que não está no mapa nós soltamos uma sonda para filmar lá na Sibéria descobrimos que atrás de uma grande barreira de gelo tem outras terras outros continentes outras regiões não mapeadas não catalogadas no nosso mapa exatamente aí ficamos com a pulga atrás da orelha o que é isso? fomos investigando e descobrimos que haviam outras terras outros continentes eles mentem para nós a terra não é só isso não são cinco continentes só mais Antártida e o Ártico tem muito mais e eles não permitem que o ser humano chegue nessas regiões as rotas marítimas as embarcações os aviões não tem como eles fecharam tudo no GPS na cartografia eles não deixam ninguém não tem como não passam por cima dessas áreas não passa também não tem como esses novo continente ou novos continentes que vocês descobriram exatamente e existem sim outras regiões na terra aí nós fomos atrás disso perguntamos né para os nossos amigos peraí mas então a terra é bem maior do que a gente mas falou sim a terra é nove vezes maior do que vocês conhecem caramba aí ele disse existem nove anéis nove regiões vocês estão no primeiro anel da terra e foi mais além existe vida nesses outros continentes existem vários seres outras raças estes que são os extraterrestres que vivem em outros mundos em outras partes da terra e foi mais além ainda somente existe o sistema terra os astros fazem parte da terra também tudo faz parte da terra não existe sistema solar aí pronto aí foi um choque de realidade que assim fomos levados a fazer experimentos dos astros para descobrir de fato se isso era verdade estamos descobrindo que realmente o sol é pequenininho a lua é pequena os astros estão aqui dentro tudo faz parte da terra é o sol que se movimenta sobre a terra é a lua que caminha sobre a terra a terra está parada as estrelas estão aqui dentro também fazem parte de todo esse campo que envolve a terra desse sistema esses outros anéis eles compõem o sistema terra também então também também é surreal o negócio é assim é uma coisa assim que a gente nem imagina o nível de ignorância que a gente vive é chocante mesmo no caso as 49 raças elas não estão nesses anéis que você citou elas estão além desses anéis além elas vêm de mundos superiores outras dimensões e eles já falaram quais são as raças que vivem nesses outros anéis e como é o ecossistema nesses outros anéis é algo semelhante ao que a gente vive aqui como seria é diferente é diferente são níveis de realidades um pouco diferentes da nossa mas ainda são de terceira dimensão são físicos a gente consegue enxergar a gente conseguiria ir para esses lugares com tecnologia se fosse possível só que a atmosfera é diferente não é o oxigênio que se respira lá é outros gases que existem são outros planetas então na verdade os outros planetas são aqui mesmo em outras regiões e o que existe na verdade nesses outros lugares a gente não está adaptado para viver lá e para nossa surpresa eles disseram que o mundo espiritual fica em um desses lugares na terra em um desses anéis no segundo anel da terra no segundo anel da terra exatamente e que existem vizinhos nossos e os Anunnaki vieram do quinto anel para cá foi um choque isso aí para nós ou seja vamos utilizar esse exemplo aí do que aconteceu Anunnaki vieram do quinto anel para o primeiro anel que é o que a gente vive eles passaram pelo segundo anel eles passaram pelo quarto terceiro segundo até chegar ao primeiro seria isso? sim eles viajaram entre os anéis eles visitaram diversos anéis inclusive eles tentaram conquistar territórios em outras partes da terra também então existem centenas de raças extraterrestres vivendo aqui na terra no sistema terra em outros anéis também essas outras raças visitaram aqui o primeiro anel onde nós estamos aqui é o primeiro anel a nossa terra por isso que existem os relatos dos antigos astronautas que visitavam aqui a terra agora não vamos confundir estes seres esses vizinhos de terra que são planetários vamos chamar assim com os seres dimensionais os dimensionais não vieram dos outros anéis estão vindo de outras dimensões além da terra outros mundos superiores fora do sistema terra entendem? estes que são os extradimensionais os extraterrestres são aqui mesmo da terra a NASA com todo o equipamento ela eu acredito que sim registra todos esses anéis você acredita que sim e esconde da humanidade esses outros anéis a NASA só foi criada para encontrar as aberturas no céu para conseguir ir visitar e sair daqui eles querem encontrar porque o que acontece depois de um longo período parece que foi colocado aqui no primeiro anel uma certa proteção ninguém entra e ninguém sai mais aqui existe um campo eletromagnético de radiação que a ciência chama de cinturão de Van Halen que na verdade impede a saída de qualquer tecnologia ou entidade viva daqui do primeiro anel e ninguém que está fora consegue entrar também por isso que os anonakis estão presos aqui até hoje também assim como nós nós estamos dentro de um cativeiro certo e isso foi o que impede desse acesso seria algo manifestado por Deus uma tecnologia superior foi colocada aqui para proteção da humanidade para que não acontecesse mais o que acontecia no passado porque isso aqui era visitado entrava quem quisesse aqui e fazia o que fosse aqui é como se de modo mais macro o que a gente viu acontecendo entre os continentes aqui na história colonização guerras acontecia entre os anéis também eles disseram que ocorriam guerras dos mundos é tudo real gente impressionante e parece que agora esta região da terra onde nós estamos ela tem uma certa proteção ela é preservada por isso que a gente não tem acesso ainda a esses outros anéis eles disseram que no segundo anel é para onde vão seres humanos após a morte lá é o mundo espiritual e aqueles que evoluem muito e atingem essa transcendência conseguem ir além para o céu ah sim aí seria não seria ultrapassar os anéis seria algo para as dimensões exatamente ah estou entendendo por isso que quando Jesus Cristo vinha e falava a minha casa meu reino não é deste mundo ou seja ele não era daqui a casa do meu pai tem muitas moradas ou seja isso já estava dando a dica já estava dando a dica a tecnologia que hoje que a gente que a gente a gente vê quando tem esses avistamentos seria a tecnologia desses outros povos que vivem nesses outros anéis é uma tecnologia forjada aqui para confundir como e se foi criado pelos outros anéis como eles conseguem ultrapassar esse campo e nós não na verdade eles não conseguem ultrapassar esse campo mais por isso que ninguém entra aqui mas no passado era aberto então eles vinham através de tecnologias aéreas que eles tinham as naves e através de um astro porque existe um astro aqui do sistema terra que ele percorre todos os anéis ele passa de tempos em tempos aqui em cima ele é visível Nibiru chamado Nibiru inclusive está registrado isso nas tábuas de argila a presença desse astro e supostamente os Anunnakis vieram pegando carona nesse astro e chegaram aqui no passado e acho que eles querem ir embora daqui um dia levando tudo que eles conquistaram aqui inclusive o ouro que eles têm nesse astro para voltar para o mundo deles e os avistamentos que a gente vê relatos de avistamentos de nave como elas apareceram aqui estas naves que estão aparecendo no céu são extradimensionais a tecnologia dos seres dimensionais não é limitada nesse campo eletromagnético eles podem entrar e sair o que eles querem os seres evoluídos agora estes que dependem da matéria que são que usam tecnologia de terceira dimensão eles não conseguem entende? por isso que essas manifestações luminosas no céu não tem nada a ver com os Anunnak não são tecnologias aqui da terra são tecnologias de seres de outras dimensões que estão vindo para cá entende? eles possuem essa tecnologia porém não conseguem mais sair exato não conseguem sair eles não podem também porque parece que essas raças Anunnak que estão aqui em bases subterrâneas estão passando por muita dificuldade eles não estão conseguindo nem mais chegar na superfície eles não respiram oxigênio eles criaram uma condição adaptada para eles viverem em bases subterrâneas todas as nações do mundo em grandes montanhas existem cidades construídas embaixo da terra para esses seres viverem é impressionante e como é que é o contato deles com a elite global como é que eles fazem esse contato com a elite sendo que não conseguem mais respirar o nosso ar e tudo mais eles têm descendentes híbridos eles têm filhos dos filhos dos filhos famílias já há milhares de anos que conseguiram se infiltrar na humanidade e são os líderes as linhagens as famílias reais que tem o sangue muitos chamam o sangue azul dos Anunnaki que eles trazem essa hegemonia e representam eles aqui em cima então essas sociedades secretas os iluminatis famílias reais esses grupos que a gente conhece aí que fazem parte desse sistema oculto representam e trabalham para eles as religiões o Vaticano é uma das bases deles lá embaixo tem Anunnaki embaixo do Vaticano nossa é surreal é falando em bases subterrâneas e sobre o que está no escondido aqui para a gente é o senhor falou aí sobre Ratanabá que é a cidade a gente pode falar que é uma cidade perdida na Amazônia é e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa descoberta de vocês também antes disso só concluindo a questão da terra convexa gente por favor dê uma olhadinha nesse documentário documentário dá mais ou menos uma hora Rafael uma hora de documentário maravilhoso explica tudo que o Rafael contou aqui de forma resumida tem uma explicação mais detalhada você vai encontrar o documentário lá em Dakila pesquisas tá bom no canal ou no canal do Rafael Hungria beleza e aí a gente vai falar sobre uma descoberta aqui de Dakila pesquisa também que é a cidade perdida lá na Amazônia e o que acredito eu que justifica muito os olhares do mundo dos governos para a Amazônia por que será né esses governos tão bonzinhos assim tão preocupados com a nossa Amazônia por favor Rafael pode falar sobre porque aqui na Amazônia foi o início de tudo na Terra no primeiro anel e na Terra quando os primeiros visitantes que chegaram de outros mundos aqui no sistema Terra a primeira grande cidade foi construída onde se encontra hoje a floresta Amazônia isso há quantos anos atrás Rafael 600 a 450 milhões de anos caramba quando tudo começou aqui de fato a ciência não sabe de nada está completamente perdida sua historinha de dinossauros que o ser humano havia muitos seres humanos e outras raças visitando a Terra há milhões de anos existiam grandes cidades civilizações em toda a Terra Ratanabá era o nome dessa cidade foi a primeira civilização da Terra e isso foi confirmado pelos nossos amigos eles direcionaram inclusive as pesquisas para a gente chegar nessas localizações e a primeira delas nós apresentamos que gerou esse boom na internet viralizou as quadras de Ratanabá quando é que nós íamos imaginar que um grupo de pessoas iria sobrevoar a floresta amazônica e mostrar imensas quadras com ruas avenidas perfeitamente simétricas ali sobre a floresta e mesmo assim a grande mídia nem sequer noticiou as pessoas os especialistas os arqueólogos os historiadores os donos do conhecimento zombaram de Ratanabá disse que era mentira que aquilo ali não tem nada a ver que a valeta que os índios faziam para fazer proteção nas batalhas gente cada valeta daquela tem mais de 100 metros de altura nós identificamos a região utilizando uma tecnologia chamada LIDAR que faz o escaneamento com pulsos de laser que consegue identificar todo o território toda a parte geográfica tirando a vegetação então o laser passa ele tira toda a parte das matas e deixa só o que tem ali de supostamente rochas montanhas depressões e construções se tiver vai aparecer para nossa surpresa grande parte das construções estão soterradas porque são milhões de anos de sedimentação aquilo ali não é algo recente mas deu para ver perfeitamente as quadras as linhas deu para ver claramente a formação que teve interferência humana ou de alguma inteligência ou dos anunaki ou dos murils ou de grupos que existiram ali num passado muito remoto e nós sabemos que ali na verdade é apenas a periferia de Ratanabá é apenas o que dá para ver de forma mais fácil agora a primeira revelação de Ratanabá porque existem outros pontos a serem descobertos e revelados nós sabemos onde eles estão só que tudo depende da orientação que nós vamos receber para transmitir no momento certo esses locais tem muita coisa tem pirâmide tem conhecimentos tecnologias muitas coisas preservadas que estão soterradas embaixo da floresta e isso vai ser revelado e as pessoas falam vocês querem desmatar vocês querem fazer mineração ilegal nada disso não estamos atrás disso nós estamos buscando encontrar as evidências da cidade qual o problema todos os países do mundo tem seus sítios arqueológicos só o Brasil não pode ter qual o medo que eles têm qual o receio o Brasil não pode ter aqui uma antiga civilização não pode ter pirâmide por quê por que não porque eles sabem que o que vai ser encontrado eles estão procurando há milhares de anos a antiga cidade Eldorado que os europeus vinham eles só vieram para cá e dizimaram os índios e levaram todas as riquezas porque eles estavam atrás de Ratanabá na época Eldorado eles chamavam então gente o que vai ser descoberto aqui vai ser assim espetacular nem tenho palavras para dizer vai mudar o rumo da nossa história vai trazer muita prosperidade para a gente vai se mudar fortemente a visão de mundo que as pessoas têm vai mexer com religião vai mexer com tudo porque todos os habitantes de Ratanabá os gigantes que lá viviam estão lá ainda soterrados os corpos deles os esqueletos como é que a ciência vai explicar arqueologicamente como é que eles vão explicar a presença de vários Anunnaki ali que estão com seus esqueletos e vocês já se depararam com alguns pelo que eu vi vocês se depararam com uma pegada gigante exato com fóssil crânio alongado algumas tecnologias que vocês entenderam como muito avançada para ser enfim se eu não me engano o Urandi comentou sobre uma pedra que eles encontraram ali na região e essa pedra emite uma luz que nunca se apaga como? por que? então assim vocês já estão se deparando com eu posso falar com o início pelo que você disse é muito maior o que vocês devem encontrar lá já foi passado para vocês o que vocês vão encontrar ou é uma surpresa para vocês também o que vocês estão a cada busca a cada encontro por exemplo da pegada do crânio alongado e tudo mais cada etapa é uma surpresa ou vocês já sabem exatamente o que vocês vão encontrar? nós sabemos parte do que vamos encontrar mas ainda é uma surpresa eles não passam tudo para a gente a gente tem algumas informações e faz parte da pesquisa também a nossa investigação a nossa descoberta não é tudo dado de bombejado então a gente também tem essas surpresas ainda a serem encontradas muitas revelações que nem a gente imagina foi assim na terra convexa foi assim com Ratanabá e vai ser assim com todas as outras pesquisas o que já foi falado para vocês que vocês poderiam encontrar você pode passar para a galera ou é algo que não você não pode transmitir? muitas construções em pedra grandes pirâmides uma grande biblioteca de conhecimento antigo que contém toda a história da humanidade toda desde o princípio desde a época dos Murilos todo o conhecimento sobre a terra sobre o universo o tesouro está aí tudo e além disso as riquezas minerais o ouro construções em ouro maciço que existem lá olha é muita coisa então assim é alvo de uma ambição de todos os líderes mundiais internacionalizarem a Amazônia porque eles querem ter o controle disso aqui todas as ONGs demarcação de terras deixando os índios sem dignidade perdidos isolados justamente para que não aconteça essa descoberta e agora estamos fazendo parcerias com várias etnias indígenas em Dakila várias e eles querem nos ajudar a encontrar Ratanabá eles falaram para nós Ratanabá existe vocês vão encontrar nós sabemos que existe essa cidade na tradição indígena eles têm relatos de Ratanabá sim os ancestrais indígenas são descendentes dos Murilos da primeira civilização os indígenas são descendentes dos Murilos então inclusive os indígenas falam também dos deuses do céu que passavam conhecimentos para eles que tinham a sabedoria que era trazida pelo grande espírito então tudo está conectado a gente começa a encontrar as peças que faltavam desse grande quebra-cabeça e vai despertando e a vida começa a fazer sentido a nossa vida que era movida por ilusões tentativas de tapar buraco com coisas fúteis começa a fazer sentido a gente começa a perceber que existe uma verdade muito além inclusive sobre a vida espiritual sobre a vida universal sobre os visitantes sobre nossos amigos que estão junto conosco quando que nós íamos imaginar que nós teríamos uma parceria um apoio uma amizade para que a gente consiga ter esse suporte de seres que estão vindo de outras esferas de outros mundos para nos ajudar aqui enquanto as pessoas estão vendo novela vendo Netflix vendo Fantástico perdendo tempo com coisas que não vão levar absolutamente a nada que vão deixar a humanidade estagnada nas garras desse sistema então gente é muito sério o que vai acontecer nós estamos conseguindo realizar o que nunca conseguimos antes na história todas as tentativas que os dimensionais tiveram e nós quando estávamos lá atrás também tentamos levar adiante esse legado foi interrompido por esses grupos de poder e agora nós temos a chance porque eles perderam esse poder eles não tem mais essa agenda não vai ser concretizada eles sabem que a gente vai conseguir agora executar a nossa agenda e que tudo que foi feito há milhares de anos atrás será concretizado agora definitivamente quando Jesus Cristo veio e avisou que eles voltariam depois de dois mil anos e é isso que está acontecendo é isso aí Rafael hoje dá aquela conta com uma equipe aí muito grande de pesquisadores justamente em prol desse conhecimento trazer à luz a verdade esses pesquisadores são só brasileiros tem pesquisadores em outros países como como quão grande é Dakla pesquisa Dakla pesquisa é formado por diversos pesquisadores no mundo inteiro não apenas no Brasil pesquisadores que estão em busca do conhecimento da verdade pessoas que estão com essa mesma visão nós estamos trazendo aqui pessoas que querem trazer dignidade benefícios conhecimento e libertação desse sistema pessoas que estão se reunindo para implementar esse projeto esta ação concreta então nós temos pessoas que estão atuando em várias áreas do conhecimento científico pessoas que têm habilidades diversas que estão se reunindo para formar esse grupo que vai atuar em diversos setores da sociedade diversos setores diversos campos de pesquisa porque somos na verdade um cavalo de troia que está se infiltrando no mundo e trazendo o que eles não podem trazer diretamente então Dakila na verdade é um intermediador um ecossistema de ação concreta é um instrumento é um instrumento de ação para transformação do mundo isso é Dakila que todas as pessoas que fazem parte de Dakila estão colaborando com essa mudança entende? por isso nós chamamos do governo do bem o grupo do bem e a humanidade espera um grupo todos aqueles que estão sofrendo estão esperando alguma coisa acontecer para que as coisas melhorem isso vai acontecer depender de nós vai acontecer para aqueles que não querem só esperar algo acontecer querem fazer parte do processo para aqueles que se interessaram aqui acho que se identificou com esse projeto de trazer conhecimento enfim fazer algo significativo não apenas esperar ah vou esperar algo acontecer não eu quero mover eu quero agir também como é que essa pessoa pode colaborar com vocês ela pode começar participando dos nossos grupos de estudo e ela pode se aproximar de Dakila se tornando uma associada ela pode começar a participar dos encontros dentro das condições que ela tenha e ela vai se aproximando dessa energia e dessa ação grupal e assim ela vai começar a se identificar com as suas habilidades com os setores que ela quer atuar de que maneira ela quer se desenvolver e além disso ela também começa a participar desse treinamento que aproxima ela de uma possibilidade de ter as orientações dos nossos parceiros né então todos podem fazer parte de Dakila mas é importante a gente lembrar que o objetivo principal de Dakila não é mais aquele que era do projeto portal na época que eu fui né as pessoas indo atrás dos contatos não agora o objetivo de Dakila é ação é concretizar todos os direcionamentos que eles nos passaram lá atrás na época do projeto que era um projeto agora não é mais um projeto agora é Dakila é um ecossistema que vai trazer soluções para todos os problemas da humanidade e é isso que nós estamos lutando e se esforçando para acontecer quanto mais pessoas estiverem agindo dentro dessa energia desse movimento trabalhando em prol desse propósito desse compromisso mais rápido será a mudança esse é o nosso objetivo Rafael e se a pessoa assim ah eu quero conhecer o ecossistema Dakila é aberto para a pessoa que chegar ali ó vim conhecer como é que vocês recebem essa pessoa sim como eu disse as pessoas podem conhecer através das informações primeiro tudo que está sendo dito nas lives em todos os canais de Dakila e ela pode visitar a sede principal de Dakila que fica em Mato Grosso do Sul ela pode fazer uma visita nós estamos construindo uma cidade chamada Ziggurat um centro tecnológico e uma cidade que vai ser um modelo para o mundo e ela pode visitar ela pode conhecer ela pode passar alguns dias lá tem como se hospedar ela pode conhecer os locais conhecer as pessoas que fazem parte lá do grupo que moram lá porque muitos pesquisadores não moram lá não residem lá na sede de Dakila e nem em Ziggurat ainda muitos ainda estão vivendo em suas casas vivendo nas suas cidades normalmente somente nos períodos de encontro onde existem os eventos oficiais mensalmente sempre tem um encontro lá todos se reúnem para as atividades momentos de palestras de estudos de treinamentos onde os pesquisadores se reúnem então isso acontece e todos estão convidados a conhecer inclusive lá vocês construíram ali uma pirâmide foi isso? estamos construindo um grande monumento escalonado no centro da cidade ela está sendo erguida uma grande pirâmide de 63 metros de altura por que será? Rafael já disse por que lá no início gente é bacana Rafael você acredita que nós estamos vivenciando então diante de tudo que você compartilhou aqui conosco nós estamos vivenciando uma nova era uma era de transformação de despertar de fato dessa consciência com certeza grande parte daqueles que estão despertando para essa nova consciência na verdade estão buscando todas essas coisas que eu falei aqui espero que elas tenham acesso a esse podcast todos possam ouvir essas informações isso possa se espalhar nos quatro cantos do mundo se é que a terra tem canto aqui é um globo não tem canto então todo despertar vai se acelerar o despertar vai se acelerar porque as pessoas estão percebendo que tem que acontecer alguma coisa e alguma mudança virá para que a vida na terra mude então sim está acelerando o processo as pessoas estão começando a perceber que tem algo errado no mundo e muitas pessoas que estavam adormecidas estão acordando e são movimentos como esse que fazem a diferença com certeza bacana esse despertar você acredita que você falou no 144 mil é um número redondo que precisa ter para acontecer a manifestação de fato e a a virada para a nova agenda essa agenda de fato agenda do bem precisa ter esses 144 mil despertos na verdade é um número simbólico porque é uma frequência que foi gerada no passado na verdade existe uma frequência vibratória que é manifestada por um número específico de pessoas que gera esse número 144 mil que tem a ver com a mudança da frequência 666 para o 999 que é o que nós temos que fazer mas eles disseram que se pelo menos 1440 pessoas fizerem a parte delas estarem conscientes despertas e atuando nesse movimento já vai ser o suficiente para trazer uma mudança radical no mundo uma grande transformação 1440 pessoas vamos despertar galera vamos despertar é algo meu que eu vou compartilhar com a galera quando eu me desvinculei da religião eu me senti muito mais conectada com Deus e é algo até difícil de explicar porque as pessoas que estão ali dentro das igrejas entendendo como verdade aquilo que os líderes passam parece que está com a venda e quando a gente desperta e vê que a realidade é muito maior você começa a estudar de fato procurar saber mais sobre quem é você sobre onde você vive e tudo mais eu particularmente senti hoje que eu estou muito mais conectada com Deus do que a época que eu estava frequentando a igreja quase todos os dias então assim é algo que eu senti mais conectado com Deus e eu gostaria que você também compartilhasse um pouquinho Rafael da sua experiência você acredita que quanto mais você buscou quanto mais a sua busca pela verdade você se sente mais conectado com o Deus criador de todas as coisas sim porque antes eu vivia através da fé e da crença agora com a experiência vivencial eu vivo a realidade divina eu estou sentindo Deus na minha vida antes eu acreditava em Deus hoje eu vivo em Deus então essas informações esses conhecimentos e essas experiências que estão sendo proporcionadas por eles para que todas as pessoas tenham esse contato e esse acesso e essa percepção da realidade direta não tem preço é a vida em movimento é o acesso à verdade que libertaria a humanidade como Cristo disse não é numa religião não é num ritual não é num dogmatismo que você vai se libertar é na compreensão do todo é na sabedoria universal Deus se fez presente em todas as partes do mundo em várias civilizações não apenas para um pequeno grupo ali escolhido como eles tentaram manipular toda a humanidade faz parte desse processo divino na terra ninguém é excluído mesmo aqueles que não serão salvos por Jesus na verdade já estão compreendendo que vão salvar a si mesmos Jesus ensinou a auto salvação e ele é o exemplo por isso que ele foi o caminho a verdade a vida porque ele mostrou pelo exemplo dele o que nós deveríamos fazer por nós ele disse vós sois deuses então não é a dependência de uma religião que vai nos libertar e vai nos salvar e sim a nossa elevação de consciência e a busca da verdade para a transformação da nossa própria vida transformando a vida de todas as pessoas à nossa volta independente de uma religião engraçado que quanto mais a gente busca mais conhecimento a gente tem e comprovações parece que as pessoas nos entendem como loucos né e é como se ah poxa você é louca acreditando nisso então você não acredita em Deus e eu tento explicar não ao contrário quanto mais a informação chega pra mim mais eu acredito mais a intimidade aumenta mais o meu relacionamento aumenta e é algo que eu não consigo explicar porém para os olhos do outro ah essa mina é doida é doida olha tá acreditando em ufologia já começou só a pesquisar sobre o Bilu sobre a galera louca e que tá dizendo que a terra é convexa não a terra é redonda como assim entendeu é porque é tão difícil quando você desperta você despertar o outro também pra 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 verdade sair dessa dessa bolha que foi criada porque as pessoas não estão preparadas pra esse choque de realidade obra do sistema todos nós fomos condicionados a isso só que quando a gente traz essas informações as pessoas entram numa postura de reação negação agressão por quê? porque no fundo elas estão zombaria zombaria no fundo elas estão com medo de alguma coisa e se for verdade isso que ela tá falando essas loucuras que estão chegando até mim estão mexendo comigo me incomodando por quê? por que eu não respeito então a loucura alheia o conhecimento a crença se eu digo pra alguém que eu tive uma experiência de um contato como eu já relatei com o Bilu as pessoas ficam com medo até de conversar comigo porque elas não querem saber essas coisas é uma ameaça a zona de conforto delas porque quando você compreende tudo isso no fundo você tem a sensação que você foi enganado ninguém quer ser enganado ninguém quer se sentir ignorante como se você tá querendo dizer que eu não sei as coisas que eu fui enganado que a mídia que a escola que o mundo inteiro tá mentindo pra mim é exatamente isso né então isso gera uma ofensa pro ego das pessoas só que lá dentro delas ficou uma vozinha dizendo dá uma olhada nisso depois pesquisa vai atrás dessa informação mesmo que você não mostre para as pessoas que você tá indo atrás faz escondido porque quando a verdade vem e acessa o nosso subconsciente o nosso ser interno aquele que reconhece a verdade ele vibra algo dentro de nós sabe quando uma verdade tá sendo manifestada a gente reconhece ela é por isso que meias verdades também geram fanatismo nas pessoas porque no fundo elas estão acreditando em algo que está aproximando elas da verdade que elas estão buscando como acontece nas religiões eles usam meias verdades pra conduzir as massas para uma mentira mas quando a verdade vem nua e crua ela traz não só a crença esse é o ponto ela traz a experiência empírica redundante mas é isso ela traz a comprovação científica então eu não acredito no E.T. Bilu eu vi o E.T. Bilu na minha frente eu passei pela experiência não é questão de acreditar vivenciou vivenciei então não é fé eu estou aqui falando com você eu estou te vendo eu não estou acreditando que você existe eu sei que você existe então eu não estou me baseando num livro que eu li porque alguém há 5 mil anos atrás disse que o anjo apareceu pra ele lá não eu estou vendo o anjo na minha frente eu estou buscando interagir com o anjo filmando gravando recebendo informações dele ah mas quem você pensa que você é você é um herege está dizendo que você é um profeta agora que está aí não eu sou eu uma pessoa normal tem uma vida normal mas eu estou buscando a verdade conseguir encontrar um caminho que é possível se interagir com eles eles estão aí pra conversar conosco e por que a gente não consegue essa é a pergunta por que a gente não consegue então quando eu estive diante do Bilu pela última vez aquela que eu contei foi a primeira quando eu estive pela última vez diante dele eu estava num pasto sem mata sem nada não tinha árvore não tinha nada era um pasto inclusive aí em Goiás no estado de vocês bacana aqui é propício cuidado que ele pode aparecer daqui a pouco eu vi uma luz cair do céu eu estava num pasto caminhando fazendo um trabalho numa trilha uma luz caiu do céu uma bola de luz aquela luz começou a se transformar num homem uma silhueta na minha frente de repente uma pessoa apareceu na minha frente em pé no meio de um pasto e aquela pessoa começou a caminhar em minha direção eu perguntei quem é quem é você aí ele respondeu Bilu aquela voz dele e eu vi ele na minha frente um homem mudava de tamanho se aproximou de mim acendeu a luz no frontal dele acendeu a luz no peito dele mudava de densidade do corpo ele ficava mais visível e às vezes invisível aos meus olhos na minha frente e ele conversou comigo durante 20 minutos falou um monte de coisa sobre mim sobre o meu passado sobre o que iria acontecer no futuro sobre o que eu deveria fazer e estou fazendo que é esse trabalho da unificação e eu tive essa experiência de estar diante de um ser dimensional que veio do céu para conversar comigo e ele fez isso com várias pessoas em Dakila várias e eu tive a honra de poder confirmar que toda aquela mentira que foi passada na verdade era uma grande verdade é por isso que eu estou aqui não tenho medo de nada e falo tudo isso com total segurança e garantia de tudo por quê? porque eu vivi então não preciso ir para uma religião para acreditar num pastor que está dizendo para mim que nem ele vivenciou nada e nem o padre eu estou buscando a experiência direta não preciso de intermediários da mesma forma eu não sou pastor e não sou padre nem guru de ninguém estou apenas dando meu exemplo estou apenas passando um conhecimento que me foi passado uma ponte mas nada se as pessoas vão se beneficiar disso e se elas vão buscar também a experiência delas a evolução delas aí cabe a cada um assumir o seu caminho ninguém precisa seguir de forma fanática uma crença ou ficar dependendo de uma pessoa ou dependendo de um dogma de um ritual de nada é você o caminho a verdade e a vida é você que realiza é você que vai buscar esse contato um dia e as coisas vão acontecer eles estão aí então é muito simples acabar com o sofrimento na terra é despertar e entender o propósito da vida é isso aí só isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará olha gente estamos já caminhando para o final desse episódio Rafael suas considerações finais eu gostaria que você registrasse aí seus canais de comunicação os canais de comunicação de Dakila pesquisas a galera que se interessou pelo assunto e quer saber mais quer tirar dúvidas como é que faz para entrar em contato com você para você tirar essas dúvidas bom primeiramente obrigado pela oportunidade de estar aqui Juliana uma honra ajudar também o seu canal seu podcast a crescer espero que essa live dê um impulso para muitas pessoas acessarem as informações os convidados que virão bom quem quer conhecer mais sobre Dakila quem quer estar em contato mais próximo comigo é só vir através do meu canal do YouTube Rafael Hungria nossos grupos no Telegram todos os links estão na descrição de todos os vídeos do meu canal e através do canal de Dakila Dakila pesquisas ecossistema Dakila procurem lá fale conosco entre em contato junte-se a nós e venha fazer parte desse movimento nós vamos estar juntos nessa jornada e vamos sacudir o mundo porque as coisas precisam melhorar e o conhecimento como diz isso nosso amigo Bilu tem que ser buscado e praticado em nossa vida valeu demais é isso aí para mim especialmente foi um grande prazer uma honra muito grande bater esse papo contigo como eu te disse eu sou uma pesquisadora enfim que não tem um acompanhamento de fato do que eu preciso conhecer eu sei que quando eu acho que está errado não concordo com a situação eu vou pesquisar e vou buscar e através dessa busca encontrei Urandi Dakila encontrei Rafael Hungria e me respondeu tantas coisas sabe há questões que que ah por que por que parece que tem um um vácuo parece que faltou o elo de ligação entre uma história e outra por que e encontrei com o canal Rafael Hungria e Dakila pesquisa então eu quero assim agradecer a você imensamente sou nova ainda tenho pouco tempo de pesquisa de despertamento aí de fato acho que tem uns dois anos que eu venho nessa busca e nessa busca inclusive eu cheguei a conhecer até um cara polêmico aí também conhecido como Henri Cristo e tive um vários várias conversas pessoalmente com ele independente do que ele diz ser ou não ele é um cara muito sábio e que também me conduziu pra essa pra esse despertamento então assim foram várias vários pedacinhos vários pedacinhos que aos poucos eu estou conseguindo juntar e eu espero consumir mais conhecimento aí com vocês de Dakila pesquisa com você Rafael então muito obrigada mesmo viu sensacional obrigado Juliana foi um prazer tamo juntos gente é isso aí então muito obrigada a vocês que nos acompanharam e deram essa audiência aqui pra gente deixa o seu like lembra aí de seguir as nossas redes sociais tá na Trend Podcast Juliana Gentila também eu ia finalizar com uma frase né do Bilu mas o Rafael já lançou essa frase aí pra gente porém vale a pena repetir sempre busquem conhecimento busquem conhecimento tá bom galera muito obrigada um beijo e até a próxima quinta-feira às 20 horas tá bom às 20 horas beijos minha expressão uma mensagem a todos apenas que busquem conhecimento e aí e aí e aí Obrigado.